Temos certeza de tudo, porque o cenário está muito dinâmico e instável. Então, começando com a Bianca. Bom, gente, é isso. Como o Inácio falou, o slide está passando? Gente? Aqui passou. O slide? Está na tela inicial ainda. Está passando agora. Isso, agora passou. É como o Pedro falou, a gente vai fazer sobre manifestações neurológicas, mas é importante iniciar a atenção da temporalmente, como tudo isso começou. Então, a gente volta para a China no final do ano passado, no final do mês de dezembro, e aí a gente tem um quadro, uma situação, em que no Hospital Central de Wuhan, que é uma importante cidade na China, eles encontraram pacientes, diversos pacientes com uma pneumonia grave. e aí eles começaram a testar e deram negativas para diversas gripes comuns, resfriados e sintomas respiratórios comuns, estava dando negativo. E aí eles começaram a perceber que quatro desses pacientes trabalhavam em um mesmo mercado de frutos do mar, que não vendia apenas frutos do mar. A gente sabe que eles vendiam diversos animais silvestres e aí foi notificado para o centro de controle de doenças locais. Eles foram verificar esse mercado e viram que lá nesse mercado outros pacientes, outras pessoas também tinham os mesmos sinais e sintomas. Alguns com uma síndrome gripal bem mais genérica, enquanto que outros já estavam ficando um pouco mais graves. Eles notificaram o centro chinês de doenças e aí, a partir daí, começou a se tornar cada vez mais sério. A OMS, no dia 31 de dezembro, emitiu alertas sobre casos de pneumonia que estavam ocorrendo, emitiu alertas sobre esses casos. No dia 1º de janeiro, eles já fecharam esse mercado, mas a gente sabe que nesse início, muitas coisas estavam acontecendo simultaneamente e, nesse momento, a China estava omitindo muitas informações. Eles não queriam que isso se propagasse. Mas não teve como não ocorrer, principalmente por causa dos médicos, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa situação. No dia 9 de janeiro, perdão, ocorreu a primeira morte e, junto disso, nesse mesmo dia, descobriram a causa, o agente etiológico, a causa que estava ocorrendo isso tudo. Que era por um coronavírus. Esse novo coronavírus começou a se disseminar, chegou na Tailândia, no dia 13 de janeiro. No dia 16 de janeiro, chegou no Japão. No dia 21 de janeiro, chegou nos Estados Unidos. No dia 30 de janeiro, foi a primeira notificação na Itália. Embora eles tenham a ideia, eles imaginam que já tinha casos iniciais antes, nas primeiras semanas de janeiro, por turistas, mas só foi confirmado no dia 30. E no Brasil, chegou no dia 26 de fevereiro. É importante a gente saber também que, quando eles fizeram estudos retrospectivos, eles começaram a observar que, desde a primeira semana de dezembro, já havia casos de pacientes com essa pneumonia grave em Wuhan. só que eles ainda não estavam sendo tão investigados assim. Pode passar, por favor. Isso, está lento aqui. Foi, agora foi. Bom, como a gente falou, é muito importante a gente lembrar desse médico, porque ele foi um médico que ficou... O meu não foi, não. O meu não foi, não. O meu continua o slide antigo. Agora foi, professor? Não. Não está indo, não. Só o meu que não está indo, ou dos outros também? De mais alguém não está indo. Agora foi, agora foi. Beleza. De repente, a velocidade da conexão não está chegando tão rápido, as duas, três missões. Bom, e aí, continuando, a gente tem que lembrar do doutor Liu Wengyang, falando rapidinho de chinês, assim, difícil, porque ele foi um médico que alertou sobre essa situação. Não só ele notou esses casos de pneumonia grave que estavam ocorrendo, como ele também... Ele começou no dia 30 de dezembro, ele passou para grupos dos amigos dele, as informações que ele estava notando. Ele notou sete casos de uma pneumonia grave, que ele disse que se assemelhava inicialmente àquele quadro parecido com a Sars de 2002. E, então, ele passou mensagens falando para as pessoas, para os médicos estarem atentos, usar roupas para o protegessem, e evitar em casos de infecções. Como a China, nesse momento, estava tentando apaziguar, tentando omitir todas essas informações, fazer com que se identificasse esse processo. No dia 3, ele começou a ser investigado, e no dia 3 de janeiro, depois que o mercado já estava fechado, ele foi chamado pelo Departamento de Segurança Pública, e ele foi orientado a assinar uma carta, meio que como se estivesse retirando o que ele estava falando. Como se essa carta alegava que ele estava fazendo comentários falsos, perturbando a própria ordem social chinesa. Sendo que, no dia 10 de janeiro, ele começou a ter sintomas. Ele ainda estava testando negativo, mas ele começou a ter sintomas, esses sintomas evoluíram. Os pais dele também apresentaram os sintomas, os pais deles foram internados. Até hoje, a gente não tem mais notícias dos pais deles, mas no dia 30 de janeiro, foi quando ele começou a testar positivo, a partir do PCR. E, uma semana depois, no dia 7 de fevereiro, ele veio a falecer da Covid-19. Pode passar. Está indo, não. Foi. Ele está demorando um pouquinho para chegar no computador de todo mundo. Está bem. E aí, quando a gente chegou nesse dia 9, que foi o dia que eles identificaram o agente etiológico, a gente descobre que ele é da família Coronaviridae, ou seja, é uma família que já é responsável por gripes comuns, que a gente conhece, como a SARS de 2002, como a MERS de 2012. E aí, chegou a Covid-19, que é essa doença, que o agente etiológico se chamou de SARS-CoV-2. E a gente começou a investigar cada vez mais. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos tentando entender como que é esse esquema da transmissão. E foi dia 14. Saiu um estudo chinês falando que, por exemplo, a gente achava muito que poderia ser o reservatório do morcego. O reservatório seria o morcego, porque ele já era o reservatório da SARS de 2002. Sendo que foi comprovado um RNA viral. Alguns estudos mostram uma similaridade de 80% a 90%. E aí, nesse momento em que a China estava começando a investigar e outros países do mundo começaram a fazer pesquisas relacionadas ao RNA viral, começaram a sair notícias de que pangolins, que é um animal muito comum na China, é um animal que a carne dele é muito consumida, os próprios ossos dele são utilizados na medicina oriental, na medicina chinesa, tem muita caça ilegal dele lá, então ele é um animal conhecido lá. E começaram a ter casos de grupos de pangolins ficando doentes. Nesse momento, eles começaram a investigar novamente esses pangolins. E foi o momento que eles começaram a imaginar que poderiam ser os pangolins, os hospedeiros intermediários. A tela que saiu, que voltou, show. Obrigada, André. Eles seriam, possivelmente, os hospedeiros intermediários, assim como imaginava-se que fosse, por exemplo, os bromedários na MERS de 2002. Só que, como eu falei, saiu dia 14 agora, um artigo falando que a similaridade genética do RNA viral dos pangolins também não é suficiente para que ele seja o hospedeiro que nos transmitiu o RNA viral da SARS-CoV-2. Não tem essa similaridade necessária, suficiente, para que nele tenha ocorrido uma mutação e assim possa ser transmitida para os seres humanos. Então, assim, continuam-se as pesquisas, continuam-se essas investigações, diminui a hipótese de que possam ser os pangolins, os hospedeiros intermediários, mas é como o Inácio falou, ainda tem muita coisa a ser pesquisada, ainda tem muita coisa a ser investigada. E agora a gente vai falar um pouquinho mais do que, como nesse momento, a partir do dia 9, em que foi descoberto como isso se disseminou, como isso cresceu e chegou aonde está hoje. Agora o André fala. O André fala. Estou mudo. Então, uma coisa muito importante é lembrar que a gente vive num mundo globalizado. Então, foi feito esse estudo em relação aos voos que saem de certas regiões da China e vão para qualquer outra parte do mundo. Então, essa imagem mostra muito bem o reflexo do bloqueio em Wuhan. Então, inicialmente o bloqueio só foi feito em Wuhan e Beijing teve um certo bloqueio também, só que foi muito menor. Mas a gente pode perceber, olhando esse diagrama, que a gente tem intersecções muito grandes entre todas as partes do mundo e a região principal, que foi o epicentro do coronavírus no mundo. Então, esse daí foi um artigo que saiu na Science dia 24 de março, mais ou menos no início dessa pandemia. E ele vem justamente frisar essa importância do bloqueio total dos voos, que só foi uma medida adotada um pouco depois. Então, aqui ele vem mostrando que o Wuhan tem ligações principalmente com a Tailândia, Japão e a Coreia, que foram países que logo de início tiveram também contato com o coronavírus e infecção muito presente. Isso faz com que a gente comece a pensar nessa questão do isolamento e do bloqueio dos voos. Ontem, no caso hoje, uma da manhã, essas eram as métricas. Então, o Brasil estava em quinto lugar com 245 mil casos confirmados de coronavírus. E aí, eu mandei mensagem para o grupo e falei assim, até de manhã cedo a gente já passou o Reino Unido. Só era uma diferença de mil pacientes confirmados. E por incrível que pareça, agora, antes de a gente começar a apresentação, o Brasil não só passou o Reino Unido, mas passou em quase 10 mil pacientes confirmados. André, eu queria só apontar uma coisa aqui. Se você consegue mostrar aqui com o mouse os testes por milhão de habitantes, comparando o Brasil com todos os outros países que estão aparecendo aqui, é a segunda coluna da direita para a esquerda. Aqui. Olha como que a diferença do Brasil, o quão pouco a gente está testando comparado a todos os outros países ali. Sim, isso é muito importante e é o que eu vou mostrar agora para vocês com uma informação super quente. Que é justamente isso aqui, que mostra o crescimento exponencial dos casos no Brasil. Então, isso aqui são casos por dia e o Brasil continua crescendo a contaminação diária, o aumento diário em casos. E a gente tem essa super informação aqui. Da onde eu tirei esse dado aqui? 1 milhão e 529 mil. Da Vigilância Epidemiológica do Brasil. Então, hoje, 1h10 da manhã, eram 1 milhão e 529 mil e 22 casos entre suspeitos e confirmados. Isso que o Gabriel apontou é de extrema importância, porque a gente não tem testes suficientes para estar fazendo o levantamento desses dados. E agora, ao vivo, vou estar atualizando esses dados para vocês. Então, agora, são 10h54. Então, 1h10 da manhã, a gente tinha 1 milhão e 529 mil. Vou estar abrindo aqui uma aba aqui. agora, para mostrar que não tem falcatrua. E agora, a gente tem 1 milhão e 565 mil casos entre suspeitos e confirmados. Ou seja, o médico atendeu o paciente, o paciente tem quadro sugestivo de coronavírus e o médico notificou aqui no Ministério da Saúde. Então, agora, a gente tem 1 milhão e 565 mil e 261 casos. E aquilo que eu mostrei antes era 1 milhão e 529 mil. Ou seja, a gente aumentou mais de 30 mil casos de 1h da manhã até agora 10h54. Ou seja, 9h depois, a gente aumentou em 30 mil casos os suspeitos com o quadro completamente sugestivo de coronavírus. E no final da apresentação, eu vou estar abrindo novamente para a gente ver o quanto isso ficou após o término da nossa apresentação. Então, vou só anotar o número aqui. E vamos prosseguir. Por que isso é importante? Porque assim a gente consegue entender justamente essa métrica que o Gabriel colocou. Que a gente não tem teste por milhão de habitantes suficientes. Ou seja, em relação ao Reino Unido, em relação aos Estados Unidos, à Espanha, o Brasil tem um número muito pequeno ainda de testes. Novos estudos estão sendo feitos. A gente vai estar falando isso mais para o final. Principalmente o estudo piloto que está sendo feito na Amazônia, que está fazendo uma testagem massiva entre as pessoas, mesmo sem sintomas, para poder verificar por amostragem quantas são as pessoas que de fato podem estar contaminadas e que não estão sendo levadas em consideração nesse cálculo aqui. Porque como eu mostrei para vocês, 1 milhão e 500 mil pacientes e suspeitos confirmados, se metade daquele valor for falso, mesmo assim, a gente tem uma subnotificação de aproximadamente meio milhão de pessoas. O que é absurdo. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as manifestações neurológicas. E uma coisa importante é a gente entender que a gente fez esse trabalho todo pensando em uma ordem temporal. Então, as próprias manifestações neurológicas a gente está fazendo numa ordem de como isso surgiu, como isso apareceu de ser notificado, de ser publicado ao longo do mundo. Então, a gente também sinalizou com uma bandeirinha para dizer o país que foi feito. Eu acho que, como tem muito vídeo aberto, ele está travando um pouco na hora de passar. Foi, agora foi. Então, o primeiro artigo é um artigo que fala que fez um estudo retrospectivo observacional de 16 de janeiro até 19 de fevereiro. Ele teve um ano total de 214 pacientes e, deles, 78, ou seja, 36,4% apresentavam algum sinal neurológico, alguma manifestação neurológica. E aí, eles dividiram os pacientes em graves e não graves e essas manifestações neurológicas, eles dividiram em sistema nervoso central, periférico e acometimento na musculatura esquelética. O sistema nervoso central era qualquer sinal, sintoma, como cefaleia, alteração na consciência, ataxia, convulsão e tontura, periférico, algum comprometimento de visão, olfato e paladar, nervos em si e acometimentos na musculatura esquelética era como dor e nível cérico de creatinacinase elevado. Pode ir para o próximo slide, que é o slide de uma tabela. Isso. Essa tabela, se vocês quiserem, podem dar zoom aqui que fica bem legal para a gente ver. É a tabela do lado esquerdo, é uma tabela bem geral que a gente vê o total de pacientes. No meio, os casos severos, graves, e no lado direito, os não graves. Assim, a gente vê, por exemplo, a idade, sexo, as comorbidades. A gente vê que, por exemplo, entre os graves, teve mais acometimento em mulher do que em homens e tudo mais. E do lado direito, isso, da tabela do lado direito, pode passar, por favor, André, do lado direito. Isso. Aqui a gente vê essa proporção que eles encontraram nos acometimentos do sistema nervoso. 78 deles, como eu falei, tiveram algum acometimento do sistema nervoso e desses, 53 pacientes foram do sistema nervoso central. O principal acometimento foi tontura e cefaleia. A partir desse, a gente começa a ter distúrbios na consciência, alteração na consciência. Tivemos seis pacientes de acometimento cérebro-vascular, entre quatro desses foram AV6. E a gente começa, esse é um primeiro estudo, então a partir daí a gente começa a ver cada vez mais estudos mais específicos falando propriamente de cada uma dessas enfermidades que foram cometidas. A gente teve também sistema nervoso periférico, como acometimento do paladar, olfato, visão, e de musculatura esquelética. O que é muito interessante nesse artigo é que, assim, a gente entende como um todo que a sociedade acadêmica, o meio acadêmico, ele percebe percebe que o SARS-CoV-2 não é novidade que ele tenha manifestações neurológicas. Isso já foi visto na SARS de 2002 e ele já foi visto em 2012 com a MEC. A diferença é que em 2002 e em 2012 essas manifestações neurológicas eram vistas como uma evolução da doença, eram vistas na maioria das vezes mais tarde. E como foram pandemias que acometeram menos pessoas, a gente tinha cada vez menos casos de manifestações neurológicas. A gente tinha publicações que tivemos de AVC em relação a 2012, em relação a SARS de 2002 também, só que era sempre um N menor, um total de casos menores e também acometia mais tardiamente, o que é diferente agora. Agora, a gente tem um relato de, por exemplo, nesse artigo, no Hospital Central de Wuhan eles encontraram pacientes que eles iam para o hospital com manifestações neurológicas, então a gente está passando assim, janeiro, mês de janeiro, eles iam para o hospital com manifestações neurológicas como cefaleia, cefaleia, febre e tontura. Eles passavam pelo rastreio, então eles tinham uma tomografia limpa, negativa, faziam PCR negativo, então eles iam para a enfermaria da neuro. Quando eles chegavam na enfermaria da neurologia, passava dois dias, três dias, eles começavam a ter aqueles sintomas típicos que se espera da COVID. E foi aí que eles começaram a fazer tomografia e aí perceberam na tomografia já a opacidade de peso em fosco, faziam PCR e dava positivo. Isso não aconteceu com um ou dois pacientes, começou a ser observado que muitas vezes eles tinham sintomas e manifestações neurológicas antes de desenvolver aqueles casos típicos de COVID que a gente espera. E aí esse artigo ele é bem interessante porque como ele traz casos do início da doença na cidade que começou, no estado, no país que começou, já falando que talvez os neurologistas, as pessoas que trabalham com neuro, deviam estar cada vez mais no início do que a gente estão trabalhando ali já para poder perceber quais sinais dos sintomas neurológicos já poderiam ser indícios de que essa pessoa teria a COVID-19 antes de manifestar os sintomas, antes de manifestar a PCR positivo, inclusive. Aí pode passar. Essa aqui é a imagem que eu falei do paciente que teve AVC, eles colocaram na publicação. Esse paciente é um dos pacientes com AVC como a gente vê na imagem da direita. Já é uma opacidade de vidro infóxico periférico, que é o padrão da COVID-19. E na imagem da esquerda a gente vê ali marcado na setinha a imagem do AVC isquémico. Aí esse paciente foi isolado, assim como todos os outros que passaram a testar positivo. Bom, a partir de agora a gente vai entender porque esse foi o primeiro estudo, como eu falei. Ele não tenha sido o primeiro em ordem de publicação, mas ele foi o primeiro em ordem temporal de entender como eram aqueles pacientes no início. E aí, a partir daí, cada vez mais tiveram publicações para entender, ok, mas como que chega no sistema nervoso. E a partir de agora o André e o Inácio vão falar um pouco mais disso, de como que chega lá. Obrigado, Bianca. A minha câmera acho que está um pouco ruim, mas é porque eu estou cabiando aqui a internet, eu mudei de lugar porque estava dando esse problema no início. Acho que a imagem vai ficar ruim, mas acho que vocês estão me ouvindo, então tranquilo. Então, como é que o vírus infecta o sistema nervoso? Não faltam evidências, como a Bianca bem ressaltou, que o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico, ele é capaz de gerar problemas neurológicos. Pode gerar cefaleia, tontura, umas encefalopatias, até acidentes vasculares e outros problemas mais agudos em nervos periféricos, que é a especialidade do professor. Ou seja, esse agente etiológico, ele possui neurotropismo. E como é que ele vai invadir o sistema nervoso? Ele vai ser a partir do bulbo, olfatório, vai ocorrer uma infecção nasal e isso pode causar uma inflamação e até uma desmielinização. Mas a gente vai falar disso com calma ainda. Nesse processo, a pessoa pode ter anosmia e ageuzia. E são... Esse quadro tem se repetido em diversos pacientes, tem saído artigos sobre isso, a gente vai falar agora sobre essa questão. E muitas vezes esses pacientes não cursam com os sintomas respiratórios ou gastrointestinais que os outros pacientes clássicos de COVID-19 cursam. Então, próximo slide aí, por favor. Bom, como é que funciona então um pouco aqui de anatomia? É o seguinte, no... as células sensoriais olfativas, primeiro, o nervo olfatório, que é o... Primeiro, aquele macete 1, nariz, é... Lá na cavidade nasal, os cílios das células que são bipolares, essas células sensorais olfativas, o André que está com o cursor em vermelho, as células elas são bipolares e os cílios e os cílios delas vão captar os odores, no caso, vão estar captando SARS-CoV-2, né? E vão mandar para o bulbo olfativo, essa região ali que ele estava mandando, esses cabos ali que vocês estão vendo são nervos, esse cabo vermelho ali, são nervos. E, uma vez no bulbo olfativo, esse impulso vai ser transmitido para o córtex, a amígdala está envolvida nesse processo, assim como o hipotálamo na questão da sua associação com aquele odor, tanto afetiva, esses processos estão já descritos e, curiosamente, próxima, passando o slide aí, por favor, dá para a gente perceber uma coisa que é um pouco inusitada, que tem comunicação direta, o bulbo olfatório tem comunicação direta com o córtex sem passar pelo tálamo. Óbvio que é uma comunicação tálamo-córtex, que nem na maioria dos inputs sensoriais do que está sendo recebido, mas, no caso do olfato, é possível que sejam transmitidos, ou seja, ao estímulo, sensorial, você sente o odor e direto vai para o seu córtex. Se você, daí a gente consegue inferir que o vírus, ele tem acesso para essa via diretamente ao parênquina, por isso que ele pode causar até uma desmielinização, ele consegue infectar fisicamente, ele chega lá. Então, próximo slide, por favor. Agora o André vai falar um pouquinho. Então, esse slide aqui é muito interessante, esse estudo aqui foi enviado para a publicação dia 10 de março e eu vou mostrar por que essa data é de extrema importância, foi uma publicação da Nature Medicine, só que o artigo só foi aceito dia 31 de março e só foi publicado dia 23 de abril, ou seja, a gente teve um overlapping de mais de um mês com publicações que talvez muito pobres foram aparecendo e fazendo com que os nossos mecanismos de entendimento ficassem um pouco enviesados. Então, o que esse artigo aqui, sensacional, que a gente vai deixar depois para vocês, ele fala? Esse artigo aqui utilizou uma base genética e de expressão enzimática da parede celular de células de diversas partes do corpo. Então, aqui a gente tem cavidade nasal, pulmões, córnea, esôfago, hílio, cólum, pâncreas, fígado, placenta, coração, vesícula, rima, testículo e próstata. Então, qual foi o objetivo aqui? Já era sabido que o SARS-CoV-1 utilizava a enzima conversora de angiotensina 2 pela proteína Spike para fazer a ligação e adentrar na célula para fazer a infecção. Então, o que eles procuraram nesse artigo? Verificar quais células tinham a expressão de ACE2. E não obstante, quando você tem a expressão de ACE2, você tem maior propensão a essa infecção pelo coronavírus. Só que você não somente precisa do ACE2, você precisa também desse TMPRSS2, que é uma outra enzima que vai estar também fazendo com que a proteína Spike se quebre e o vírus consiga entrar na célula. Então, o que acontece? Caso a célula tenha a coexpressão desses dois genes, a coexpressão dessas duas enzimas, ela vai ter uma maior propensão a se infectar de coronavírus. Então, muito bem pontuado nesse artigo, que foi um artigo de 10 de março, que é incrível. Eu vou explicar por que isso é incrível. Eles já tinham isso em mente, então, eles já procuraram descobrir se havia possibilidade desses danos neurológicos, dessa afecção neurológica, dessa, talvez, problema desmenilizante ou algum tipo de outro acometimento sensorial ligado ao sistema nervoso, não basicamente relacionado só à extremidade aferente, mas também ao sistema nervoso in loco, o parêntema cerebral. Então, aqui, muito interessante, a gente vê que as células da cavidade nasal, principalmente as ciliadas e as secretórias, elas têm coexpressão desses dois genes. Além disso, no hílio, também, nos enterócitos, a gente tem a coexpressão desses dois genes. E no cólon, também, os enterócitos têm a expressão desses dois genes. Por que isso é importante? Porque essa expressão desses dois genes em um pouco maior quantidade nas células nasais dos enterócitos explica, virtualmente explica, o possível mecanismo que vai causar a anosmia, que seria a perda da sensibilidade olfatória, essa lesão no bulbo olfatório que o Nássio falou, esse transporte retrógrado, esse transporte, no caso, a favor do gradiente, do bulbo olfatório para a percepção no córtex, levando o vírus também para áreas mais superiores do sistema nervoso central. Então, isso é importante porque a gente tem informações como, por exemplo, pacientes com vômito e diarreia têm o pior prognóstico em relação ao coronavírus. Isso já é sabido por causa de vários estudos e a gente vai estar vendo justamente aqui que realmente tem maior expressão nos enterócitos e tanto no hílio quanto no cólon e também na cavidade nasal. Outra coisa que é muito interessante ser observada é que muitos pacientes dão PCR da orofaringe negativo, mas estão contaminados com o coronavírus e uma das explicações também é que a infecção não foi de garganta, que é o que acontece na maioria das vezes, mas as células infectadas na verdade eram do bulbo olfatório que possuem essas expressões em maior quantidade e vão acabar retraindo a infecção viral para aquela região, mas o paciente não vai ter basicamente nenhum tipo de alteração. Por que eu estou falando mais dessa parte, porque eu estou fazendo pesquisa em relação à anosmia e à geosia e a maior parte dos pacientes tem quadros um pouco mais leves e aí isso é interessante porque o paciente tem um dia de febre e perde o olfato e perde o paladar. Bom, um dia de febre perde o olfato e perde o paladar sem obstrução nasal e isso é uma característica que no momento está sendo importante para a gente estar botando um quadro de sugestão ao coronavírus. Não é uma certeza porque a gente não está fazendo PCR, não temos teste como o Gabriel bem observou, mas isso já é um grande avanço em relação ao quadro que os pacientes podem desenvolver. E esse paciente que está com anosmia, ele pode transmitir o coronavírus dentro daquele intervalo de 14 dias, que seria o quadro mais recorrente na transmissão viral. Então, a porcentagem maior da transmissão viral seria nesse período de 14 dias desde o início dos sintomas. André, está ouvindo? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você encontrou algum artigo, porque, segundo esse estudo, as celas do TGI, elas conseguem ser infectadas, enfim, elas têm mais chance de serem infectadas pelo Covid. Tem algum estudo mostrando que essa tenha sido a via de entrada para o vírus, o paciente comer alguma comida contaminada, isso é importante porque, enfim, a gente vai precisar ver que cuidados a gente precisa tomar com a produção de alimentos, se não, enfim. Verdade. Até o momento, não tem nada relacionando a ingestão alimentar ou água contaminada, a contaminação pelo coronavírus. O que se sabe é que as células da orofaringe, as células nasais, as células da garganta, elas têm muito maior propensão, até mesmo essas células do trato gastrointestinal, a receber a infecção pelo coronavírus. Então, a gente não tem estrutura ainda suficiente para determinar que o paciente comeu a comida contaminada e acabou se infectando. Até porque, se ele comeu a comida infectada e chegou até o trato gastrointestinal, antes disso, passou pela boca e passou pela garganta. Então, a gente não pode afirmar que essa infecção foi posterior no trato alimentar. Então, no momento, a gente não tem nada relacionado a isso. Essa situação que eu acabei mostrando aqui, essa autoexpressão, explicaria o mecanismo de diarreia e um pouco do mecanismo de vômito. Só que aí, o vômito estaria mais ligado a reflexos autonômicos do sistema nervoso central. Por exemplo, quando o paciente tem TCE, que ele vomita em jato, a gente tem ali uma afecção muito grave, uma compressão do sistema nervoso central, compressão dos nervos que vão estar fazendo toda a enervação do esôfago e estômago e esse paciente pode estar tendo um reflexo de vômito. Foram casos que a gente acabou não trazendo essa relação do vômito aqui, porque acabou, a apresentação ficou muito grande. O professor está falando de André, professor? André, desculpe aqui a minha ignorância, porque eu sou um total ignorante nisso, estou aprendendo demais. A pergunta pode ser estúpida, mas no início, no início, se acreditou que as pessoas lá naquele supermercado lá em Wuhan teriam se contaminado ingerindo animais silvestres, é isso? Isso. Então, como é que... Então, houve ingestão de alimento contaminado ou não? Então, eu não estou entendendo direito. Talvez, sim. Inicialmente, alguém consegue aceitar e eu não consigo? Agora eu consigo. Inicialmente, era justamente isso, somente isso, o paciente comeu uma comida contaminada com o vírus. Só que se a gente parar para pensar que comida contaminada, ela pode também passar, obviamente, vai passar pela boca, garganta e aí depois o esôfago. Então, esse mecanismo de infecção que leva a autoexpressão no trato gastrointestinal, ele seria uma fase um pouco mais posterior, mas um efeito da contaminação mais superior. Pode chegar no trato gastrointestinal, mas a via principal da infecção pelo coronavírus seria a respiratória. Então, o paciente comeu e aí, obviamente, ele vai estar respirando ali enquanto ele está deglutindo e aquilo ali vai estar afetando a parte mais respiratória. Porque foram, inicialmente, os casos totais, que seriam árvore respiratória inferior e árvore respiratória superior. Isso, respiratória superior e inferior. Ainda não temos informações relativas a isso. Então, se o paciente bebe uma água contaminada, mesmo sem contato direto com as células que vão estar em autoexpressão desses genes que vão ser importantes para essa infecção, ainda não temos informações suficientes para estar levantando isso. O que a gente sabe é que quando o paciente tem quadro de diarreia e vômito, 90% das vezes, virtualmente, eu estou chutando um valor aqui, sem nenhum embasamento, mas na maioria das vezes, o paciente já tem uma afecção respiratória. Então, ele já tem um quadro de espinéia de moderada severa e um quadro de diarreia e vômito vai estar piorando em relação a isso. Inclusive, um dos nossos pacientes desse estudo, ele apresentou anosmia, então, a família toda, esse paciente estava apresentando anosmia, quadro de desconforto respiratório em escala 6 de 10 e aí, uma das pacientes foi piorando, a que era um pouco mais velha, foi piorando, chegou a 8 em 10 e teve uma síndrome grave renal, que a gente não sabe ainda a etiologia certa, como isso foi ocorrer, mas ela começou a urinar sangue e ela era a única da família que vomitava e tinha muita diarreia. Então, isso pode ser importante, mas o problema respiratório que ela tinha foi prévio ao problema gastrointestinal. Então, isso é muito claro para a gente em todos os estudos que o problema do trato gastrointestinal é secundário à infecção respiratória. André, deixa eu fazer aqui umas observações rapidinho no que você está falando. Primeiro, excelente, excelente descrição desse artigo, só para, eu vou dar uma de professor aqui e saber só que todo mundo está, entender que justamente essa questão no trato respiratório ela é o foco de entrada do vírus e essa ACE2 é a enzima de angiotensina, esqueci agora, angiotensina converte em enzima 2, é aquela que a gente via no ensino médio, que a gente viu no início da faculdade. e isso que o André falou é muito importante porque a questão do bulbo olfatório ser um local que pode ser contaminado pelo SARS-CoV-2 de forma independente faz com que às vezes o paciente tenha esse quadro de COVID-19 quase latente, ele não manifesta nenhum sistema respiratório, ele só tem anosmia, agiosia, porém, como a gente vai ver daqui a alguns slides, ele desenvolve manifestações neurológicas gravíssimas por causa do agente etiológico do vírus, mas ele não desenvolve nenhum sistema respiratório, muitas vezes. Isso é muito curioso. E também tem uma pergunta do Hilda, Grande Hilda, mandou o seguinte, que eu vou deixar o André responder, ele perguntou se os autores desse artigo comentaram algo em relação à coexpressão na vesícula biliar também. André, contigo. Nada foi dito em relação à vesícula biliar, até porque a maior parte desses genes, eles estão expressos também em outras células, por exemplo, o tímulo fetal e o TMPRSS2 é um marcador extremamente importante em hiperplasia prostática. Então, muitos estudos vinham falando também se talvez esse vírus fosse influenciar de alguma forma o tratamento de pacientes com câncer de próstata e como esses pacientes seriam tratados a partir desse momento. Mas, esse artigo, como eu disse, ele foi publicado dia 10 de março. Ou seja, o foco dele aqui foi saber quais células tinham maior propensão a se infectarem pelo SARS-CoV-2 devido ao mecanismo já conhecido pelo SARS-CoV-1. Então, quando esse artigo foi publicado, essa observação que tem do lado aqui, isso aqui fui eu que coloquei. O artigo não fala em relação a isso, em relação a diarreia, em relação a vômito. ele fala talvez em relação a perda, diminuição da capacidade olfatória e gustativa. Mas, isso já é conhecido de outras infecções vias aéreas virais que podem causar esses sintomas. A gente acabou não trazendo outros artigos, mas se vocês quiserem, a gente disponibiliza depois outros artigos que a gente acabou usando, que eram justamente comparando em relação a outras infecções respiratórias, principalmente H1N1, a infecção do bulbo olfatório e a perda da capacidade de sentir cheiros, de sentir gostos. A Rosana Brown tinha até pedido, acho que ela não está assistindo, porque ela falou que estava... Mas, a gente vai fazer um arquivo PDF com a bibliografia separada, porque foram trocentos artigos, vários muito bons, e ela queria, eu acredito que talvez o professor também queira, e para quem quiser também, a gente vai botar no grupo, depois a gente manda um link com o nosso PDF, eu monto isso aí, sem problema. Mandaram coisas no chat, o Bruno Fernando, o mecanismo de entrada na célula usando essa enzima conversora de angiotensina 2, é para o Sars-CoV-1 ou o 2? Não, é para o Sars-CoV-2. É o 1 também, por quê? E o 1 também, né? Mas isso já era conhecido antes. Já era descrito, é. É a proteína spike, ela precisa da enzima conversora de angiotensina 2 para adentrar na célula. Por que isso é de extrema importância? Porque inicialmente se acreditava que o Sars-CoV-1 só infectava no sistema respiratório, principalmente a árvore bronco inferior, que tem alta expressão dessa enzima para fazer justamente aquela parte de equilíbrio, renino-angiotensina, que equilibra a pressão do paciente quando numa situação de quadro respiratório e quadro de hipóxia, que ele precisa de um batimento mais acelerado, ele precisa aumentar a pressão para poder compensar algum tipo de mecanismo de falha circulatória. Então, inicialmente pensava-se isso. E já era da ciência por isso que o vírus é da mesma família, coronaviride, porque eles possuem estrategicamente essa proteína spike que faz a adequação do vírus com a célula, senão o vírus não conseguiria entrar na célula. Tanto que, por exemplo, isso aqui que a gente está falando, o vírus fica na bulba olfatória, não é qualquer lugar que ele fica, não é botar o vírus na mão, em as células sensoriais da mão, térmicas, sensitivas, vão estar sendo infectadas pelo vírus. Não dá, porque precisa justamente, olha o grande Henrique entrando aí também para assistir, precisam ter justamente essa expressão desses genes, senão o vírus não consegue adentrar. Isso já era conhecido no SARS-CoV-1, isso foi conhecido também na MERS, que é da mesma família e agora, novamente, sendo comprovado por vários estudos, a gente não trouxe estudos, mas a gente vai disponibilizar isso depois também, justamente do sequenciamento do gene do SARS-CoV-2 e a semelhança que ele tem ao SARS-CoV-1, só que são coisas completamente diferentes. Então, sim, é necessário a enzima conversora de genosutensina 2 para que o vírus adentre na célula e a coexpressão desse TMPRSS2 que vai ajudar a infecção viral. Tanto que aqui a gente vê no brônquio do pulmão e o parênquima pulmonar, as células alveolares epiteliais, que é justamente as células que têm a maior expressão de enzima conversora de genosutensina do sistema respiratório inferior, eles vão estar diretamente responsáveis por essa infecção, que é o que já se sabe. Por quê? Porque elas ficam mais periféricas. Isso explicaria o achado em vidro fosco de traçado periférico. Eu não sei se o Renato já entrou aqui porque eu tinha mandado para ele, de repente ele consegue fazer uma observação no final, em relação à tomografia desses pacientes. Alguém mais alguma pergunta em relação a isso? Acho que pode passar para o próximo, porque a gente tem muito conteúdo. Esse é o 17 de 57. Não fala, nem fala. Não, dá spoiler não. Então, por que eu falei que esse artigo era muito importante? Inicialmente, a gente não sabia que tinha essa anosmia, a geuzia. Isso foi sendo pipocado ao redor do mundo e algumas pessoas tiveram essa ideia. Então, os nossos médicos, aqui um conflito de interesse em relação a onde eu estou fazendo a pesquisa, que é a Conexa Telemedicina, um dos nossos médicos, o Ken, que ele também não está aqui, está em uma reunião agora, ele levantou essa hipótese. Ora, eu atendi, sei lá, 20 pacientes com quadro muito sugestivo de coronavírus e esses pacientes tinham perda de olfato súbita. Eles tinham uma febre, não tinham congestão nasal e tinham uma perda de olfato. O que é muito estranho. E não tinha nada publicado até o momento. Isso era para lá, para o dia 20 de março, 15 de março, que foi o dia que a gente estava começando a fazer esses levantamentos. Esse artigo aqui, já dia 10 de março, começava a falar em relação a isso, que poderia ter uma afecção da parte aferente odorífera, então, da respiração. E aí eu vou passar aqui que foi a primeira notícia que eu tenho notícia relacionado à infecção do trato nasal superior, mais superior, especificamente à questão da sensibilidade olfatória. que foi essa reportagem aqui do Frankfurt Allgemeine Zeitung, desse pesquisador aí, que ele é virologista da Alemanha, dirigiu vários estudos, ele é especialista em HIV e depois ele veio falar também em relação a algumas semelhanças do HIV com o coronavírus 2, que depois isso tudo caiu por terra. Mas, 16 de março, ele deu uma entrevista dizendo que descobrimos novos sintomas. ou seja, eles fizeram um estudo em alguns hospitais com cerca de 40 médicos em vários locais, perguntando aos pacientes os sintomas que eles estavam sentindo e um dos sintomas que os pacientes foram apresentando foi justamente a anosmia e a agelzia. Então, ele vai dizer aqui, não está nesse trecho que eu marquei, mas 66% desses pacientes que eles entrevistaram apresentavam anosmia e agelzia. E segundo a nossa pesquisa, a pesquisa que eu estou fazendo, 2,5% dos pacientes com coronavírus têm apresentação de anosmia e agelzia. A gente ainda não sabe se seria uma maior expressão genética, se seria algum problema relacionado à temperatura, a cepa viral. No momento, o professor vai até matar o mosquito da dengue agora, no momento ainda não temos informações suficientes para dar em relação a por que que na Alemanha esse pesquisador logo no início relatou 66% dos pacientes dele tinham anosmia e nós aqui no nosso estudo temos cerca de 2,5% e na maioria das vezes as pessoas que estão fazendo pesquisas vão achar valores também não tão altos quanto os que foram relatados por esse senhor aqui extremamente intelectual na parte de virologia da Alemanha que dirigiu vários estudos não só do coronavírus mas de outras afecções virais disse que 66% dos pacientes tinham esse acometimento. por isso que é importante a gente estar sempre ligado nas novas atualizações a gente vai mostrar daqui a pouco um protocolo da Itália do manejo dos pacientes a gente já sabe que nada daquilo que foi utilizado serve porque nenhum daqueles medicamentos tem eficácia comprovada. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Passa o slide. Beleza. Bom chegamos então num caso de uma mulher 61 anos ela retorna de Wuhan sem sintomas respiratórios mas com um quadro neurológico a questão é nesse caso foi uma associação com a síndrome de Guilherme Barret ou foi uma coincidência o que eu duvido mas vamos lá ela apresentava no D1 fraqueza aguda em membros inferiores ou seja tinha paraparesia que ela também tinha dificuldade de mover e paraparesia dificuldade de motora dos membros inferiores e esse quadro se agravou em um dia até que ela chegou a fazer 3 em 5 na escala do Medical Research Council esse MRC que é muito usado para medir Guilherme Barret eu ponho no final aqui do slide explicando que a força muscular era avaliada por esse score e aí tem até um exemplo 48,60 seria uma fraqueza significativa 36,48 uma fraqueza grave no D8 essa paciente desenvolveu tosse, seca e febre e na TC padrão vidro fosco bilateral clássico Covid-19 depois do Guilherme Barret aí você fica ué será que coincidentemente ela só desenvolveu esse quadro neurológico sendo que ela foi hígida a vida inteira e aí coincidentemente se fragilizou e pegou Covid em Wuhan quando ela esteve lá ou de alguma forma o vírus adentrou o bubo olfatório dela antes provocou essa síndrome e em seguida ela manifestou os sintomas respiratórios clássicos não se sabe o artigo só joga essa essa dúvida e fala precisamos de mais estudo né óbvio precisamos de mais estudo para quase tudo quando estamos falando de Covid-19 próximo slide por favor aí eu mostrei as tabelas aí no fundo é só para exemplificar isso foi do serviço chinês ali embaixo embaixo dessa tabela da esquerda ali tem mostra o exatamente o serviço lá que isso é esse hospital é em Xangai se não me engano é é Xangai isso foi publicado na Lancet e essas duas tabelas são tabelas que medem potencial medem voltagem medem por exemplo ondas F esse tipo de alteração aí óbvio essa paciente passou por uma eletromiografia e esses exames se vocês olharem os parâmetros a gente consegue ver que ela de fato estava manifestando que nem barré sem antes ter tido nenhum sintoma respiratório qualquer que seja para só depois apresentar padrão vidro fosco bilateral o que intriga próximo slide bom agora estamos na Alemanha Guilherme Barré de novo porém ao contrário dessa vez essa paciente desenvolveu pegou né covid-19 entrou em contato com alguém que era positivo fez o teste positivou o teste que foi PCR e é uma mulher de 54 anos fez depois do contato com o vírus Guilherme Barré eu não sei falar Guilherme Barré eu estou falando toda hora assim mas eu acho que se fala assim aí nesse caso eu não botei o Medical Research Council o MRC dela mas era igual da outra nesse eu botei o Modified cara o nome é Guilherme Barré escala de Erasmus é escala modificada de Erasmus para Guilherme Barré esse M Mzinho é GOS basicamente é outra forma de medir o Guilherme Barré está vendo o nome da escala o dela começou estava 3 por 9 na admissão e caiu para 1 por 12 ela teve alta depois sem nenhum problema sem sequelas a paciente anterior também a de Wuhan essa desenvolveu os mesmos sintomas clássicos de Leibarré né paraparesia hipoestesia que é a perda de sensibilidade perdão diminuição de sensibilidade é apenas uma hipo não é uma sei lá aestesia não sei o termo é melhora quase total em D7 né o 3 de 9 na escala EGOS era em D1 e 1 barra 12 em D7 o curioso é que todos esses casos que eu estou falando para vocês agora o SARS-CoV-2 não conseguiu ser detectado no líquor de forma alguma apesar de com certeza ele ter adentrado no grupo olfatório né ou será que adentrou mesmo não sei ninguém sabe essa é a pergunta que vale um milhão de dólares aí durante a produção desse relato de caso que eu estou falando agora outros 9 pacientes 4 com a forma desmerinizante e 4 com a accional e uma fisiopatologia o nono caso era uma fisiopatologia difícil de ser descrita e os caras não conseguiam descrever é isso essas formas né 4 desmerinizante 4 accional são tipos de Guillain-Barré foram reportados enquanto eles escreviam esse caso dessa alemã surgiram outros 9 e aí aconteceu a mesma coisa a apresentação dos sintomas neurológicos entre 5 e 10 dias após o diagnóstico de Covid-19 e 4 ou 8 dias após o começo dos sintomas respiratórios nenhum repito nenhum apresentou o SARS-CoV positivo no líquor e todas essas 11 pessoas que eu citei agora todas Guillain-Barré tiveram Covid no teste de PCR eu acho que mandaram alguma coisa no chat não, não mandaram próximo slide foi agora é Bianca Bianca comenta esse caso pra gente bom, agora a gente chega em um caso muito interessante porque ele retoma várias curiosidades e vários detalhes que o André e o Inácio falaram muito bem porque assim vamos começar pelo caso como um todo é um homem de 24 anos ígido nunca saiu do país nunca teve nenhuma doença nenhuma outra comorbidade grave ele iniciou então assim vamos chamar de dia 1 dia 0 ele iniciou com febre e fadiga dois dias depois ele visitou um médico próximo da casa dele e ele foi diagnosticado como se fosse uma gripe sendo que ele foi sentindo pior no mal estar ele foi sentindo pior começou a surgir outros sintomas como cefaleia dor de garganta principalmente no dia 5 onde ele foi procurou outro médico ele foi testado como negativo passou mais 4 dias e no dia 9 ele foi encontrado pela sua família em casa inconsciente onde ele estava caído no próprio vômen chamaram a ambulância dentro da ambulância ele teve convulsões generalizadas que duraram cerca de um minuto chegou no hospital com Glasgow 6 ou seja foi encontrado abertura ocular de 4 resposta verbal e motora de 1 e aí é uma coisa muito interessante porque é exatamente o que o André falou lá atrás não foi encontrado no sulado nasofaríndio o vírus no entanto ele foi encontrado no líquor que é uma curiosidade porque muitos casos como o Inácio acabou de falar muitos casos não tem o vírus no líquor e nesse caso foi encontrado somente no líquor e não foi encontrado no nasofaríndio como o André relatou aí ele foi para a UTI no momento que foi publicado esse artigo ele ainda não tinha saído de lá mas ele autorizou autorizou o relato de caso dele a gente encontra na figura A a difusão em que a gente vê um hipersinal ali próximo ao ventricolor lateral B e C em Fler a gente já consegue encontrar também um hipersinal no temporal direito e a imagem de D mostra já um pouco de sinusite esse caso é muito interessante porque como o Inácio falou muitas coisas não são assim certas não é certo que foi uma associação ao covid o próprio artigo fala talvez seja uma esclerose hipocampal mas assim não tem é um paciente ígido de 24 anos não teve nenhum acometimento neurológico em toda sua história em toda sua vida e foi algo agudo foi algo que começou com sintomas que são típicos e aí depois ele testou com PCR positivo então assim ele foi um paciente que depois de ter feito a ressonância depois de ter feito e ter encontrado todos esses sinais ele foi testado como positivo então não sabe se é somente uma coincidência de que de fato ele teve o coronavírus como teve e por isso desenvolveu essa encefalite ou se não se não foi um caso de uma encefalite ele tem uma outra doença como pode ter acontecido com a esclerose hipocampal fica novamente essa questão e aí a gente segue com outra outra doença outra comorbidade que talvez esteja associada ao coronavírus pode passar por favor beleza já agora estamos nos Estados Unidos onde uma mulher de mais de 50 anos com sintomas respiratórios incapacitantes ou seja ela estava com SARS-CoV fez o teste positivo estava com dificuldade respiratória saturação baixa todo aquele quadro respiratório incapacitante foi feita uma ressonância que demonstrou aquela marca de contorno hemorrágico junto do tálamo bilateralmente e medialmente aos lobos temporais e na região subinsular bom isso é clássico de hemorragia aguda necrotizante essa paciente então fez hemoglobulina intravenosa e para o quadro respiratório eles evitaram fazer altas doses de esteroides nesse caso poderia ser algo recomendado por causa do receio de comprometer o quadro respiratório dela então esse seria o primeiro relato de uma hemorragia aguda necrotizante e o importante é ressaltar que apesar de não ser comprovadamente por causa do covid-19 esse quadro de hemorragia aguda necrotizante já foi comprovado que ele está associado a outras infecções virais ao longo da história de novo a análise de líquor foi limitada então não conseguiu se comprovar o SARS-CoV-2 no líquor dessa paciente porque ela tinha um trauma pontual na lombar próximo slide alguém rabiscou próximo slide bom aqui a gente pode ver as ressonâncias e ficou em inglês a legenda bom tudo bem todas essas oito esses oito cortes que vocês estão vendo é tudo T2 flare com hipersinal aonde é bilateral esse hipersinal e é no lobo temporal imedialmente não sei se vocês estão conseguindo ver que o André que está mexendo no slide ele pode marcar para vocês eu quero me atentar para as imagens que tem contraste onde foi injetado contraste depois que é D e H acho melhor tirar o zoom tira o zoom e o sinal hipointenso é onde a gente vai ver um lugar que está suscetível a hemorragia ali a gente consegue ver isso em H bem em H dá para ver bem tem as setas indicando pode passar próximo slide bom para apresentar o meu próximo caso que é engraçado porque eu me voluntariei para fazer esse negócio porque eu já tinha lido um artigo do New England sobre stroke de grandes vasos que foi um artigo que eles publicaram e o professor tinha falado então faz uma apresentação sobre isso acabou que a apresentação agora é sobre neurocovid tudo mas para entender esse outro caso antes eu acho maneiro mostrar essa escala que é muito importante que é a escala do National Institute of Health Stroke Scale e ela mede em 11 parâmetros com pontuações como vocês podem ver de nível de consciência comandos como é que está o campo visual a face a motricidade do braço direito esquerdo perna esquerda tudo o sensório linguagem enfim vai um score aí de se eu não me engano 0 a 40 e cara 41 43 não lembro próximo slide por favor agora a gente vai entrar no artigo em si do New England essa tabela é de lá inclusive vocês olharem bem ele põe na tabela tem uma linha que é o NIHSS score e aí você já tem uma ideia porque ele fala como está o score na admissão e depois de 24 horas para a gente observar ali curiosamente o por favor o paciente 3 se vocês observarem ele depois de 24 horas na admissão ele cai de 16 para 4 na escala o que em tese é ótimo só que não né porque ele está entubado sedado com uma possível falha múltipla de órgãos apesar de todos conseguirem ter um desfecho depois ok essa essa escala que eu mostrei para vocês é exclusivamente para avaliar o que a gravidade de um AVC isquêmico que é o caso de todos os 5 casos são 5 pacientes nesse artigo foi entre 23 de março e 7 de abril eles foram descritos todos com menos de 50 anos e um fator crucial aí que eu quero chamar a atenção foi a demora para eles buscarem um serviço de pronto-socorro né por quê? por causa do isolamento social da própria pandemia eles estavam em casa que nem vocês estão e eles não queriam ir até o serviço com medo de se contaminarem com o Sars-CoV-2 e estavam tendo um AVC isquêmico bom aí uma pergunta interessante que os casos do New England se fizeram como é que está a taxa de AVC isquêmico durante o COVID bom logo antes imediatamente vamos dizer num período anterior a todo mundo saber o que era COVID o serviço que eles analisaram recebia 0,73 pacientes em relação ao que começou a receber no início da pandemia ou seja o COVID-19 realmente aumenta a formação de trombos logo aumenta a formação de AVC isquêmico isso é o que esse artigo sugere se é verdade de novo precisamos de mais estudos porém pacientes exigidos com menos de 50 anos do nada começam a manifestar AVCs isquêmicos e esse número aumenta aumenta não sei 20 25% porém próximo slide por favor a gente vai ver o que é curioso pra caramba o New England também comentou o Gabriel me passou esse link o professor pediu pra eu ver é o seguinte o efeito colateral do COVID na na evolução no que acontece com esses pacientes que estão tendo um stroke nos Estados Unidos agora então o New England usou um software que se chama RADIP que ele tem exames de imagem de aí vocês podem ver um número ridículo o ESL é ridículo 231 mil pacientes então esse sistema ele olha todo mundo que foi beneficiado por uma trombectonia que poderia reverter uma possível isquemia ou seja no AVC isquêmico e ele compara o período pré-pandêmico e o início da pandemia porque houve um aumento de casos nesse período pré-pandêmico antes de ser declarada pandemia e todos nós estamos em casa o número de AVC isquêmicos que batiam nos serviços era maior ou seja em tese o COVID-19 o SARS-CoV-2 gera esses trombos é o que se supõe porém já no estado pandêmico com todo mundo isolado transportes até comida tudo dificultado aí há uma queda de quase 40% mas você falou as pessoas pararam de ter AVC isquêmico não óbvio que não isso aconteceu por causa dessa dificuldade de locomoção por causa da pandemia então fica essa tabela vocês podem ver agora aqui André por favor evidencia essa tabela aqui que está no canto direito é justamente isso há um aumento dos casos em relação à média do que sempre foi na história e depois uma queda drástica quase por um ponto menor em relação à história ou igual que é por causa da dificuldade de acesso aos sistemas de saúde o que a gente sabia que seria um problema nós profissionais de saúde sabíamos que isso ocorreria numa situação de pandemia agora por favor tira o zoom quero ver se tem mais alguma coisa que eu quero comentar sobre isso ou assim é que isso acontece para tudo não é só para AVC isquêmico não é que é difícil é porque AVC isquêmico é um quadro agudo então isso fica evidente mas para qualquer outro problema qualquer outro acometimento que não seja covid-19 os pacientes de todo mundo estão sofrendo com dificuldades de serem atendidos e isso se reflete nos dados próximo slide por favor estão me ouvindo sim eu queria fazer um comentário rapidinho porque já saíram alguns estudos eu não tenho aqui eu posso depois procurar e passar para vocês que realmente demonstram que de fato o SARS-CoV-2 ele realmente tem esse efeito trombótico entendeu parece que foi associado imunicomplexos com o IGA por incrível que pareça inclusive tem na Academia Nacional de Medicina ela está lançando uns podcasts com os acadêmicos no Spotify vocês vão encontrar tem um comentário do Dr. Arnold que é um grande cirurgião vascular que ele comenta sobre esses novos estudos relacionados à parte vascular e só um comentário rápido uma coisa muito interessante é que assim a gente começou a ver que essa doença ela pega diversos órgãos semana passada foi publicado lesões na retina lá em São Paulo foi no Lancet se eu não me engano e assim a gente viu que realmente não é uma doença só respiratória isso é fato ela acomete diversos outros órgãos mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento também é que a gente está fazendo muitos estudos sobre essa doença devido ao impacto social que ela está tendo então diversas outras doenças que a gente não estuda tanto doenças infecciosas provavelmente também tem um acometimento mais sistêmico que a gente só não estuda tanto entendeu então como a gente está tão preocupado com isso tem um impacto social tão grande a gente está pescando tudo e está encontrando que de fato ela acomete rins acomete sécula acomete retina acomete vaso acomete tudo então esse é só uma ressalva que eu queria sim eu vi artigos sobre acometimento de rin coração tem tudo mas de fato a busca está muito intensa e estamos também atrás de qualquer migalha de informação perfeito agora eu vou chamar a Bianca para falar um pouco de uma polineurite na Espanha só rapidinho em relação ao que o Gabriel comentou aí isso é realmente importante da gente estar observando que na verdade o mecanismo de morte pelo coronavírus não é coronavírus pode ter uma dispneia muito grave um acometimento respiratório muito severo mas que geralmente leva a morte é geralmente uma pericardite ou aqui como está dizendo o artigo um acidente vascular encefálico ou algum outro tipo de comorbidade que vem decorrente justamente dessa hiperexpressão de citocinas inflamatórias e também um dos mecanismos principais na verdade é a tempestade de citocinas que é no caso que você acreditava que seria o uso da hidroxicloroquina os estudos iniciais previam a hidroxicloroquina como prevenção de tempestade de citocinas diminuindo o desfecho ruim para o paciente grave só que isso atualmente não é mais um dado que tem extrema relevância isso exato porque hidroxicloroquina para ter esse efeito imunomodulador ela demora para fazer efeito não vai ser um tratamento de oito dias que você vai ter e tem um estudo enorme com mais de 15 mil vou botar no grupo depois mais de 15 mil pessoas que já tomavam hidroxicloroquina para alguma doença lúpus artrite e eles não tiveram uma menor chance de desenvolver a forma grave da doença que seria esperado caso o efeito imunomodulatório da hidroxicloroquina fosse real nessa doença na capacidade de diminuir a apresentação grave dela depois eu mando para vocês esse trabalho também então agora Bianca por favor André passa o slide e Bianca vai falar um pouquinho dessa polineurite na Espanha Milie Fischer e Milie Fischer também isso são dois casos é um caso muito interessante na verdade é um artigo muito bom porque ele mostra dois casos que novamente são coisas que não esperava no início ele relata que eles passaram a pensar ainda mais em Milie Fischer e polineurite associada a COVID primeiro porque óbvio essas doenças elas estão relacionadas a casos virais como a gente já sabe mas porque começaram a surgir artigos falando de Guilherme Barré e aí eles começaram a pensar nessa associação possível de Milie Fischer e polineurite com COVID também principalmente quando eles encontraram esses dois pacientes são de hospitais diferentes na Espanha vou falar primeiro de um deles que é o de Milie Fischer é um homem de 50 anos passando o caso ele iniciou com tosse fadiga cefaleia dor lombar e febre três dias depois ele começou a relatar diplopia e foi quando ele foi para o hospital quando ele chegou no hospital ele já tinha anosmia agiosia como os meninos explicaram muito bem oftalmoparesia internuclear direita o que é isso? é a perda parcial da motricidade no olhar lateral horizontal então quando é convergente o olhar convergente ele não vai ter dificuldade em fazer adução mas quando é o olhar horizontal lateral ele vai ter essa perda parcial da motricidade a gente tem o vídeo o André pode pôr enquanto eu vou falando que é um vídeo que ele não tem oftalmoparesia ele tem já a perda total ele não consegue fazer total o movimento o desse paciente ele ainda conseguia fazer um pouco mas esse vídeo mostra bem como seria esse caso em que ele faz ele consegue ser convergente mas ele não faz a adução lateral isso peraí tá travando e o dele é exatamente direita tá indo aí? ah, perfeito aqui tá travando muito não dá pra narrar isso aí aqui tá indo bem ah, perfeito é esse caso que eu falei só que depois disso pode voltar pro pro slide pro slide anterior o anterior por favor André isso só que aí ele começou a evoluir com paralisia óculomotora fascicular direita ou seja ele passou a ter dificuldade em fazer o movimento inclusive convergente e aí ele teve diplopia pitose a pupila começou a ficar alterada e ele teve movimento ocular restrito depois ele teve a taxia e a reflexia ele foi tratado com imunoglobulina e ele foi diagnosticado com a síndrome de Miller-Fisher o que que é isso? a síndrome de Miller-Fisher era justamente quando a gente tem essa tríade de oftalmoplegia a taxia e a reflexia aí pode passar pro outro paciente que é o paciente que teve polineurite croniana por quê? porque ele não chegou a ter essa tríade é um homem de 39 anos ele iniciou o quadro com febre baixa diarreia mal estado geral em 3 dias ele teve a geuzia novamente a reflexia paralisia abducente bilateral aqui eu vou pedir por favor pro André dar um zoom nessa imagem do Néter que ela explica legal pra gente porque o que que acontece a paralisia abducente bilateral acaba fazendo com que assim a ação seja a abdução do olho ou seja quando a gente vê aqui se o André puder riscar que é o músculo reto lateral ele nerva o músculo reto lateral pra fazer essa abdução então esse paciente ele não teve o quadro semelhante ao anterior que não fazia a abdução ele não conseguia fazer a abdução dos dois olhos ele bilateral e aí ele evoluiu com diplopia que também foi o que fez a visão dupla foi o que fez ele ir ao hospital só que pode tirar o zoom por favor pra gente ver o caso geral ele passou a ter sintomas da covid ambos foram testados positivos claro ele passou a ter sintomas muito mais leves com isso ele não tinha mais a gente sabe que a região da Espanha que foi um país que foi extremamente cometido pela covid ele não tinha mais como ficar no hospital porque tinha pacientes muito mais graves pacientes que precisavam estar naquela enfermaria no local dele então ele teve um tratamento muito mais leve não teve como ele fazer a imunoterapia ele voltou pra casa inclusive esse foi o paciente que ficou recuperado mais rápido acho que porque assim não acho né porque fala no próprio artigo e assim ele tem um consenso se ele conseguiu faça o slide pode voltar por favor tranquilo porque acredita-se que o que que acontece a resposta imune dele conseguiu ser mais rápida e conseguiu evoluir né reverter essa inflamação tanto no nervo abducente muito mais fácil que o paciente anterior no final todos os pacientes eles tiveram todos esses acometimentos revertidos apenas o primeiro paciente ele demorou mais a ter tratamento total solucionado ele continuou um pouco com anosmia e aldeosia durante um tempo mas depois de duas semanas se eu não me engano que eu falo no artigo ele já ficou com toda a reversão dessa inflamação que acredita-se que foi tanto no fascículo longitudinal médio e no nervo óculomotor no caso do primeiro paciente e no nervo abducente né o sexto mesmo crâniano no caso desse segundo paciente agora a gente vai falar um pouco dos tratamentos esperados tanto em relação ao covid como também em relação às manifestações neurológicas com o Inácio professor o senhor voltou conseguiu voltar? voltou está aqui de volta está conseguindo ouvir professor? eu não estou conseguindo te ouvir não o professor está mutado acho que ele mutou o telefone dele aí acho que dá para você pedir para ele desmutar aqui acho que eu consegui professor? oi opa está ouvindo aí agora? perfeitamente beleza então então agora a gente vai falar aqui da questão de tratamento e antes do Inácio começar eu vou trazer para vocês uma informação super importante que eu consegui do diretor do Lê Molinetti de Torino né eu consegui falar com ele e consegui esse quadro de manejo do paciente com síndrome de coronavírus na Itália do dia 25 de março 2020 então como vocês podem observar aqui a maior parte das orientações se baseia justamente naquilo que a gente está orientado no Brasil a fazer tanto na rede particular quanto na rede pública então frequência respiratória acima de 30 então uma certa dispineia um desconforto respiratório nesse paciente saturação abaixo de 93% então no Brasil se o paciente chega com franca dispineia o cara está realmente mal mas a saturação dele está acima de 93% simplesmente não é feito nada isso não é informação que eu estou dando porque eu acho realmente eu já entrei em contato com vários pacientes e eles foram em hospitais da rede DOR que seria a melhor rede de hospital daqui do Rio de Janeiro e eles foram mandados para casa estavam com 7 em 10 de desconforto respiratório mas a saturação estava 96, 98% e aí não podiam fazer nada não tinha já naquela época logo no início dessa questão da pandemia no Brasil ele já estava com esse protocolo então abaixo de 93% eles fazem alguma coisa mesmo que seja só deixar na enfermaria acima disso é casa e acabou a conversa não tem mais ou menos não e até na recepção se o recepcionista perceber que o paciente não tem fala entrecortada não tem certo desconforto aparente eles já estavam mandando para casa já isso é factual outra coisa do sintoma grave é mais de 50% do pulmão acometido por aquelas classificações características em vidro fosco que a gente vai ver no coronavírus que foram mostrados nas T6 anteriores então aqui nesse manejo do paciente dia 25 de março a gente tem coisas muito importantes seria o que? a preconização da hidroxicloroquina lopinavir e ritonavir que era o protocolo principal então a hidroxicloroquina para diminuir esses desfechos novamente como a gente observou antes de trombolítico aumento de citocinas inflamatórias diminuindo um pouco a pericardite diminuindo um pouco os reflexos principalmente no coração que era a maior parte das mortes que estavam ocorrendo lopinavir e retornavir que seriam antivirais que vão estar fazendo o trabalho de diminuir a carga viral diminuir a autoinfecção e a multiplicação do coronavírus no nosso organismo então esse protocolo foi do dia 25 de março e atualmente todo ele já foi alterado eu não consegui a tempo receber uma resposta do protocolo atual de manejo na Itália mas isso daqui que vocês estão vendo já foi tido como completo desuso inclusive eu acho que a doutora Cintia não está aqui mas os Estados Unidos usou hidroxicloroquina por uma semana e depois parou porque o aumento dos acometimentos de morte foi tão intenso que eles perceberam que não tinha mais como utilizar hidroxicloroquina para os tratamentos lá e hidroxicloroquina muito não é utilizado em nenhum tratamento nos Estados Unidos e aqui a gente só pelo presidente americano que ontem disse na televisão que está usando ok mas aí a gente vai da orientação médica então a gente aqui trouxe fatos nossa apresentação está totalmente baseada em evidências científicas e o presidente dos Estados Unidos quer beber desinfetante para tentar limpar o trato respiratório e aí não é a gente que vai estar fazendo esse tipo de consulta o neurocirurgião não faz esse tipo de consulta aí é o psiquiatra então o Inácio vai estar agora falando novamente em relação ao Lopinavir e Ritonavir que se acreditava que tinha uma eficácia boa só que vemos agora que não é bem desse jeito então Inácio como é que ficou então essa situação do Ritonavir e Lopinavir é passa o slide aí show bom é se vocês olharem essa imagem vocês conseguem ver que o grupo teste que é o grupo nesse trial que usou Lopinavir e Ritonavir eles tiveram na média alta um dia antes a coluna que o eixo Y seria a melhora acumulativa ao longo dos dias e o X é o passado tempo só que o tempo médio para o início da melhora foi não, volta ali para o início da melhora clínica foi similar e a taxa de mortalidade em ambos os grupos também agora pode passar logo esse logo é muito irônico mas um pouco antes mostrando essa imagem aqui o que é essa outra tabela essa outra tabela é o seguinte é carga viral em Y log da carga viral por NL e o X tempo de novo não houve diferenças significativas na carga de RNA viral testada nos pacientes ao longo do trial entre o grupo teste e o controle logo logo três pontinhos lopinavir e ritonavir não são melhores do que qualquer outro medicamento então funciona? funciona tanto quanto qualquer outro medicamento então nada de promissor nessas drogas aí nada próximo slide ah o famoso adamantium do wolverine eu não sei falar essa parada eu desisti se alguém souber falar isso em inglês beleza e aí tem vários primos ó o grupo integrado pela amantadina rimantadina memantina e bananin eu traduzi tudo isso porque só tinha em inglês não dá pra entender esses nomes aí e bom tem na tabela alguns dos nomes aqui a gente consegue ver é ele mostra o número de pacientes o que era né alguns foi esclerose múltipla outros parkinson outros sofriam de um um problema cognitivo mesmo e eles tomavam essas drogas porque esse grupo de drogas adamantanes são o que? são pontes tricíclicas de hidrocarbonetos que por acaso conseguem lascar com a proteína viral viroporina do SARS-CoV-2 só que eles já eram usados pra tratamento neurológico então esses pacientes que estão aí nessa tabela eles todos positivaram pra SARS-CoV-2 como vocês podem ver lá na linha de baixo da tabela a última linha a gente vê isso todos positivaram todos tiveram contato com o SARS-CoV-2 todos tinham problemas neurológicos como tá descrito ali em cima na tabela e nenhum deles teve sintoma respiratório nada tipo assim ele já trata eu sou um doente com a minha esclerose múltipla eu trato ela tomando sei lá o bananinho e aí cara o bananinho segurou o meu corona o bananinho simplesmente aniquilou através dessa viroporina aí e eu não tive nada só porque eu já tomava o bananinho é basicamente isso essa é a mensagem não passa o slide porque você fez isso comigo André então elas apresentam resultados modestos são modestos mas são certos diferente de todos os outros negócios certos assim por esse pequeno estudo precisa de mais dados e tal mas hidroxicloroquina liponavir e ritonavir então esquece isso aí tá fora de jogo e esse o adamantinho aí do Wolverine talvez seja uma solução agora sim próximo slide por favor então agora pra monitoria de neurocirurgia chegamos na parte de cirurgia né porque até agora até agora não tinha falado nada de neurocirurgia então agora a gente vai ver umas situações muito importantes né então em relação a cirurgia no momento essa essa pandemia de coronavírus tá fazendo com que muita gente não busque o hospital muita gente como foi informado aí no artigo anterior a relação dos acidentes encefálicos né dos strokes e a pessoa não sai de casa pra verificar isso é o que também não tá muito correto mas no momento o que se sabe se você vai pro hospital obviamente você vai ter uma chance maior uma exposição maior ao risco de contraer a doença e não só isso a intubação que é o preconizado pra você fazer a ventilação mecânica né pros pacientes que estão com suficiência respiratória grave ela tem um alto potencial de produção de aerossóis que a produção de aerossóis ela é um mecanismo de dispersão do coronavírus muito maior do que as gotículas da fala seriam aquele veículo normal enquanto a pessoa fala com ela então por isso que eu trouxe aqui esse artigo publicado no GEMA dia 27 de abril falando que a intubação orotraqueal é o grande vilão na produção de aerossóis isso gera um problema não só pro paciente mas também pro profissional que intuba e todos os profissionais numa área de até 5 metros ou seja dentro de um centro cirúrgico então por que que as regulamentações cirúrgicas principalmente da Associação Brasileira de Cirurgia Colégio Brasileiro de Cirurgiões Sociedade Brasileira de Neurocirurgia levaram em conta os pacientes não devem ser submetidos a procedimentos que tem alta taxa invasiva e virtualmente ele não deve o hospital em caso de extrema urgência que é o que a gente vai estar vendo agora em seguida desculpa então qual é o atual cenário a sociedade de neurocirurgia e a sociedade a sociedade geral de cirurgia tem ao longo de toda a crise morteado um pouco cirurgiões um pouco serviços como que deve ser feita a triagem desses pacientes quais são os casos que vão ser melhor analisados quando a gente está falando de cirurgia então que tipo de cirurgia a gente pode fazer que tipo de cirurgia a gente não deve fazer por exemplo que exame a gente deve fazer a gente não vai entrar nesse caso e que exame a gente não deve fazer então na situação atual os médicos não só do serviço de neurocirurgia que é o que o professor vai estar podendo de repente fazer uma observação melhor dos residentes dele pelo serviço pelo serviço que ele dirige mas também outros médicos o Renato está aqui também o Renato ele é radioterapeuta da USP ele de repente pode falar alguma coisa no final ele também está atuando na frente em combate ao coronavírus ou seja é uma área que não tem nada a ver com sintoma respiratório com pneumonia com pneumologia e os médicos estão atuando então isso gera um risco muito maior para o médico do que de repente para o paciente porque ele já está contaminado ali então no momento o HUGG nosso querido hospital inaugurou uma aula com leito de CTI especificamente para pacientes com coronavírus e todos dos médicos todos os residentes todos os especialistas do GAFRE mesmo que não tenha nada a ver oftalmo cirurgia geral estão rodando nessa enfermaria então os anestesistas estão ficando responsáveis para fazer as intubações colocar a respiração ou ventilação mecânica que no momento para pacientes muito graves está sendo importante para melhorar a sobrevida e os médicos vão fazer o acompanhamento tanto nesse CTI os médicos de vários serviços do nosso hospital nesse CTI e também na enfermaria para coronavírus então o que acontece basicamente a gente tem alguns hospitais que são fechados como o nosso como o INTO como o Instituto do Câncer como o Instituto do Coração como o Instituto Estadual do Cérebro eles são institutos fechados ou seja eles não têm emergências abertas francas ou seja se eu for atropelado na frente do Gafré eu não vou ser operado no centro cirúrgico pelo professor Guedes eu vou ser operado lá no Souza Guiar ou qualquer outro lugar por quê? porque lá é um hospital referência fechada ou seja lá a única coisa que funciona para a emergência aberta é a maternidade porque é preconizado que as maternidades sejam emergências abertas porque é uma necessidade geral mas tirando isso nenhuma pessoa que se acidente em frente ao nosso hospital vai ser atendida no nosso hospital porque a gente não está aberto a isso de repente o professor pode comentar isso melhor né professor? posso em relação a isso mas o que eu estou trazendo é mais um panorama geral que a gente não vai fazer esse recebimento então o nosso hospital trabalha com o quê? casos mais específicos os casos dos pacientes já em acompanhamento e os casos dos pacientes que já estão internados na nossa enfermaria de neurocirurgia ou de outras enfermarias que precisem dessa abordagem neurocirúrgica ademais temos hospitais que tem as emergências abertas que seriam todos os outros que eu não citei aqui que são os principais o Sousa Guiar Salgado Filho Lourenço Jorge que são os hospitais que recebem qualquer tipo de paciente ou seja desde os pacientes que estão fazendo algum acompanhamento até os pacientes que caíram bateram a cabeça se acidentaram de carro de moto e estão precisando de intervenção deixa eu dar uma palinha aqui no Gafre a nossa enfermaria já há dois meses praticamente todas as enfermarias de especialidade foram extintas temporariamente para receber os pacientes de covid e aqui eu aproveito eu já fiz isso por escrito mas faço aqui também eu faço aqui presto aqui minha homenagem aos as colegas e aos colegas tanto da enfermagem as técnicas de enfermagem as enfermeiras as médicas e os médicos lá do Gafre que estão trabalhando denodadamente para poder minimizar esse sofrimento desse paciente especificamente na neurocirurgia só tem duas pessoas que não estão indo ao hospital o professor Paulo de Carvalho e eu somos pessoas que temos mais de 60 anos e nós não podemos ir ao Gafre o resto todos os staffs e todos os residentes estão lá trabalhando alguns no CTI e alguns na triagem alguns na triagem não tenho conhecimento se algum médico ou alguma alguma médica contraiu a doença eu soube de colegas que tiveram a doença antes do Gafre estar completamente fechado para a covid isso traz um problema além dos problemas normais traz uma outra questão a formação dos residentes eu não sei se vocês sabem nós recebemos mais um residente de um serviço no Rio Grande do Sul que foi extinto por problemas que não vem ao caso aqui comentar e os residentes foram distribuídos em hospitais ao longo do Brasil e o Gafre ele foi um dos que recebeu um rapaz no quinto ano de residência um rapaz excelente e ele foi recebido muito bem e já entrou também aí no circuito de participar auxiliando qual é o problema que eu me refiro o problema é o seguinte como vai ser a residência desse pessoal então hoje mesmo eu me comuniquei com o presidente do conselho deliberativo da sociedade brasileira neurocirurgia e eu faço parte desse conselho nós vamos ter uma reunião virtual no final do mês e um dos assuntos vai ser a residência de neurocirurgia nos tempos da Covid porque a mim me parece nós já perdemos praticamente quatro meses sem cirurgias no hospital cirurgias eletivas e nós vimos com um movimento muito, muito, muito bom e como é que isso vai ser? Até onde eu consigo enxergar nos próximos dois, três meses eu não acredito que a gente volte ao que havia habitualmente então eu acho que esses residentes vocês sabem que a residência de neurocirurgia são cinco anos então os residentes todos eles eles vão ter que ter essa residência vai ter que ser estendida na minha humilde humilíssima opinião porque como é que nós vamos fazer? então isso é só um problema de ordem prática para vocês perceberem como essa doença afetou tudo tudo que a gente pode imaginar tudo que a gente pode imaginar quer dizer isso cria um problema você vai abrir vaga para a residência ano que vem se os residentes não conseguiram sair esse ano e por que eles não conseguiram? porque eles não tiveram residência nós organizamos no serviço algumas sessões do tipo que nós estamos fazendo aqui e alguns foram enviados para fazer emergência para as emergências conforme o André citou estão abertas e nós não temos emergência no nosso hospital como vários vários programas de residência de neurocirurgia não são feitos em hospitais de emergência são feitos em hospitais basicamente para cirurgias eletivas então isso vai um efeito dominó quer dizer você vai abrir concursos para a residência de neurocirurgia ano que vem tudo bem vamos abrir mas só que os outros não saíram porque não tiveram residência praticamente esse ano nós estamos chegando ao final do mês de maio quer dizer metade do ano não se teve residência quer dizer cirurgias etc aquilo então eu homenageio aqui os meus colegas e as minhas colegas que estão lá trabalhando no hospital eu cheguei a operar dois pacientes ainda no início dessa confusão mas nós infelizmente eu operei lá todo mascarado entrei todo mascarado me protegi mas acontece que as cirurgias eletivas foram todas suspensas então a gente não pode realmente não pode operar de repente no final o doutor Renato se tinha vontade em compartilhar um pouco a experiência professor lá em São Paulo também na USP os residentes de toda especialidade estão passando também por isso de um modo também muito sério porque acaba que eles estão ficando sem os intervalos sem os day off deles porque o day off é justamente o dia que na verdade ele vai ter que voltar para lá para fazer o serviço da residência dele então o Renato depois pode comentar isso de uma forma melhor aí no final a hora que ele quiser aí então vou continuar aqui para falar justamente da regulamentação peraí que eu aceitar alguém aqui que está pedindo para entrar alguém consegue ver aí que eu não estou conseguindo não consegui um momentinho só que eu estou aceitando as pessoas estão entrando então agora a gente tem na nossa apresentação aqui também o doutor Ken de repente ele pode estar comentando em relação a percepção dele da telemedicina do coronavírus para o final seria uma contribuição muito importante para a gente poder estar trazendo esse relato também então agora aqui a regulamentação da ANS é dizendo que as consultas e exames de cirurgias que não são essenciais não são situações de vida ou morte ou não vão gerar sequelas graves para o paciente elas devam ser adiadas devam ser remarcadas por que isso é importante? porque com isso a gente consegue ponderar basicamente o que a gente consegue manejar para depois ou não como o professor falou aí a maior parte das cirurgias eletivas não está ocorrendo então a formação do neurocirurgião no momento e de outras especialidades ela vai ficar muito reduzida nesse período que a gente está passando agora virtualmente nesse ano inteiro de 2020 que a gente vai estar passando por conta justamente dessa redução em procedimentos por conta da crise do coronavírus então os procedimentos estão sendo perdidos deixa eu só fazer uma colocação é importante frisar o seguinte há certas patologias de neurocirurgia que você não pode esperar o ventre com tumor no cérebro hipertensão intracraniana como é que você vai fazer? então nós tínhamos aí uma série de pacientes que deveriam se operar tumor de neufo periférico grave enfim o problema é o seguinte é que você não tem vaga no CT para colocar esse paciente não tem vaga isso está gerando um problema tremendo porque o que você faz com esse paciente? em tese as cirurgias oncológicas deveriam estar continuando em tese e nós temos aí um grupo de pacientes que tinham que estar sendo operados só que não tem vaga no CT está todo lotado cheio com doente com covid você não tem vaga no CT então como é que você vai fazer uma craniotomia operar um tumor etc você não tem onde botar o doente depois isso é um problema então esses pacientes estão sendo um peso tremendo tremendo porque você não consegue continuar isso essa semana a NeuroSul foi chamada para avaliar um doente na clínica médica que tinha uma doença neoplásica eu não sei dizer exatamente aonde mas com uma metástase para a coluna e ficando paraparético tá então o pessoal me telefonou e disse olha nós pedimos a cirurgia passamos adiante e estamos aqui aguardando autorização para poder operar o paciente isso ocorreu tem aproximadamente 36 horas tá e até o momento nós não conseguimos resolver esse caso não conseguimos resolver esse caso então eu vou terminando a sessão aqui eu já vou entrar em contato com o pessoal lá para ver como é que isso vai caminhar porque esse doente não foi um doente da neurocirurgia que veio pelo ambulatório etc não é um doente que estava no hospital por um outro problema para tratar um outro câncer e começou com dor na região dorsal etc foi fazer uma tomografia e tal tem lá uma lesão e precisa ser operado então vocês veem como é que a situação vai 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 aumentando 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 e você chega ao ponto de ficar completamente sem ter para onde correr em tese os doentes com doença neoplásica eles tinham tem que haver um espaço para essas pessoas serem operadas por motivos evidentes a gente vai estar trazendo esses valores daqui a pouquinho professor justamente em relação a lotação dos leitos de CTI e algumas notícias relacionadas aos hospitais de campanha que estão surgindo então isso aqui foi um panorama geral a Associação Nacional em Saúde mas a gente vai olhar agora diretamente quais foram as regulamentações emitidas pela sociedade de neurocirurgia então esse aqui foi essa daqui foi a regulamentação enviada publicada dia 15 de abril de 2020 já estava ali mais ou menos no meio da pandemia essa regulamentação inicial aqui foi do dia 13 de março ou seja logo no início essa daqui foi um pouco mais tardia e aí o que que está sendo preconizado né que o departamento vem e ele quer analisar junto com os neurocirurgiões a necessidade dessas intervenções cirúrgicas então como o professor bem pontua perfeitamente que é no caso o principal tanto para emergência tanto para os nossos pacientes já estão internados e fazendo esse acompanhamento é o risco de vida eminente principalmente nos casos de tumores malignos de nervo e aí no caso especificamente aqui seriam os nervos periféricos o professor pode estar falando alguma coisa em relação a isso eu vou estar pontuando mas eu não tenho conhecimento suficiente para estar elucidando completamente essas informações então o que que ocorre o risco de vida para o paciente isso aqui em nervo periférico isso aqui em sistema nervoso central se o paciente por exemplo tem uma uma hemorragia subdural agudizada um um acidente vascular severo que necessite de intervenção você não pode deixar isso para depois então o que que a regulamentação que está dizendo né que se o paciente vai ter sequelas relacionadas a esse problema que a gente está tentando manejar que aquilo seja resolvido imediatamente então o momento adequado para cirurgia inerções graves deve ser feita em caso de atrofia grave recuperável nas síndromes compressivas com atrofia muscular ou perda motora severa o professor pode estar apontando isso melhor eu trouxe aqui um caso depois de uma criança que caiu e teve uma lesão patológica da coluna e houve uma tumefação criou-se ali por algum mecanismo ali que não ficou claro no artigo um tumor que estava comprimindo a coluna da criança e a criança já estava perdendo um pouco a movimentação das pernas e foi feita a cirurgia em emergência para fazer a descompressão daquele tumor na coluna daquela criança porque foi analisado justamente que aquilo ali seria um caso de urgência sequela na criança seria muito duradoura que é o que a gente vai ver depois que seria a parte mais pediátrica então os principais que não devem ser feitos biópsia de nervo biópsia de músculo lesão traumática do plexo braquial a depender então o professor pode até comentar melhor em relação a lesão de plexo braquial porque aqui a regulamentação diz que depende por quê? porque por exemplo caso o paciente já tenha uma lesão muito antiga não é eficaz você fazer uma operação porque aquele paciente já perdeu totalmente a mobilidade e aquilo não vai poder ser reconstruído mas caso tenha sido feita essa intervenção caso a intervenção vai ser feita num tempo mais curto que deva ser feita porque assim a gente vai diminuir a sequela motora daquele paciente e aí ele vai conseguir continuar a vida dele perfeitamente então urgência de tratamento em déficit motor progressivo atrofia da mão neuropatias compressivas lesão grave de nervo facial com mais seis meses de duração tumor de nervo suspeição de tumor maligno em nervo periférico tumor em plexo braquial e tumor maligno em nervo periférico professor quer fazer alguma observação em relação a isso eu acabei passando um pouco rápido porque eu queria ver se você tinha aí as normas gerais da SBN então isso aí é uma parte muito específica entendeu as normas gerais tumor cerebral etc você tem aí as normas por um acaso professor eu usei isso aqui para fazer a criação de uma outra apresentação esses dados para fazer uma criação de outra apresentação e eu não consegui achar atualmente novamente a regulamentação geral eu até falei com o Vinícius Vinícius de Gregório falei com o Torrão e mostrei para eles algumas coisas que eu tinha trazido para a gente criar uma discussão para ver com eles o que eles achavam daquilo que que é fazer a apresentação uma apresentação anterior para a Liga que foi mais relacionada às intervenções cirúrgicas propriamente ditas não direcionadas a coronavírus e eu não consegui achar quando eu fui montar essa apresentação as regulamentações gerais mas eu tenho anotadas aqui no próximo slide daqui acho que dois ou três slides as regulamentações gerais que seriam vou até passar logo aqui adiante que a gente já já fala em relação a isso é porque você está mostrando dos departamentos entendeu sim eu não consegui achar professor atualmente eu não consegui achar mas eu li esse arquivo eu recebi esse arquivo mas não consegui achar quando a gente foi fazer essa apresentação então o principal foi o que o franco risco de vida e complicação dos casos já internados casos oncológicos com sinal de herniação compressão com lesão recuperável pelo atraso hematomas subdurais agudos ou agudizados hematomas epidurais e casos de hidrocefalia então essas foram as partes principais que eu acabei colhendo nessa regulamentação geral e que o senhor está falando até algumas coisas aqui eu falei com o Vinícius ele me ajudou bastante em relação a entender como que isso estava sendo feito no nosso hospital como é que essa abordagem estava sendo feita no nosso paciente e também dar uma visão em questão das emergências o que estava sendo feito nas emergências em questão de neurocirurgia mais alguma coisa professor? não, não, não infelizmente eu fico devendo essa regulamentação mais geral porque eu realmente não consegui achar mas eu li e estava lá no site só que inclusive essas daqui eu tive maior dificuldade para achar de novo porque eles trocaram os links do acesso a essas regulamentações aqui desses departamentos não sei por que motivo então agora a gente vai falar um pouco do departamento pediátrico que são as orientações que visam mais a redução de sequelas ao longo da vida principalmente as questões de derivação externa para hidrocefalia mielo-meningocele empiema subdural ematoma subdural em crianças encefalocele lesão compatível com epilepsia catastrófica cistos raquimedulares e principalmente na verdade o principal aqui vão ser as derivações para crianças com hidrocefalia para reduzir essa situação das sequelas e o Pedro vai comentar na verdade agora aqui tudo isso não, não, não porque eu tinha uma pergunta se você observar ali na cirurgia emergencial ele põe moia-moia ali mas no slide seguinte ele põe moia-moia de novo nas cirurgias eletivas eu acho que deve ser graus de severidade de moia-moia não é possível que os caras ou eles escreveram errado também todo mundo está fazendo muita coisa expressa mas eu não sei eu acho que na verdade esse primeiro aí seria mais relacionado à craniotomia de repente se for um pouco mais endoscópico talvez consiga fazer a abordagem não sei eles deixam essa daqui é a regulamentação total aqui é epsi litere o print da regulamentação que eles enviaram depois disso daqui vem só as assinaturas não tem mais nada então eles acabam deixando isso um pouco em aberto e aqui como eu disse a fratura patológica de vértebra lombar com criança com déficit de neurose agudo então aqui a gente observa a tumefação e essa criança precisaria ser abordada no contexto atual porque essa criança já estava tendo perda motora grave e precisava ser abordada justamente por essa lesão que ela caiu não teve dano aparente mas foi perdendo ao longo do tempo a mobilidade e quando fizeram essa ressonância aqui observaram essa tumefação que necessitou de urgente intervenção e aqui novamente o hematoma subdural como foi falado na apresentação do grupo anterior então aqui novamente o que seria letivo no momento cranioplastia craniocinostose hemisferectomia cirurgia do nasal radiocirurgia de repente o Renato pode comentar também em relação a isso um pouco melhor quando que a radiocirurgia está sendo feita que é importantíssimo também para o neurocirurgião essa questão da radiocirurgia algumas lesões de plexo braquial mas aqui ele entra um pouco em contradição porque a depender do caso novamente conforme a gente formou antes microdissectomia quando não há grave lesão e sequela a longo prazo e se afalocele sem fístula licória quando a cobertura é cutânea então é uma lista que não é definitiva e casos especiais podem ser discutidos pela equipe cirúrgica anestésica em conjunto com a coordenação André uma observação do que você falou até do hematoma subdural ali você botou uma foto não precisa voltar lá não lá no primeiro slide pediátrico que você falou porque o último grupo apresentou isso né então o Brownane Maria Paula e Morada Morada e mais uma pessoa Léo e o Léo que alguns deles estão até com a gente aqui agora só uma coisa reforçar que é um aprendizado que ficou da última aula que a importância na cirurgia neurocirurgia pediátrica é saber que você está lidando com um paciente que ele está em desenvolvimento ele não é um paciente adulto isso fala no primeiro slide ali que você passou e é isso que é completamente diferente importante tem que ser avaliado caso a caso aqui agora se vai ser realmente urgente o quão o risco de contaminação dessa equipe tem EPI não tem EPI a equipe está se botando em risco esse paciente vai se contaminar qual é o grau de gravidade dessa patologia dele em termos de o que a gente vai considerar que é urgente ou não dá para segurar um pouco essa quarentena vai durar um mês dois não sabemos é basicamente isso porque essa lista é só uma lista um bando de informação de nomes de operações neurocirúrgicas e acho que é isso que é importante frisar então está frisado importantíssimo importantíssimo então aqui já chegando para o final no nosso hospital as cirurgias são feitas somente em caráter de emergência para os pacientes já internados com franco risco de vida novamente e complicação dos casos já internados além de casos oncológicos com sinal de herniação compressão lesão recuperável por atraso hematoma subdural agudo ou agudizado hematomas epidurais e casos de hidrocefalia novamente se alguém quiser fazer alguma observação em relação a isso essa questão principalmente os casos oncológicos vai ser de grande soma aqui na nossa discussão eu queria fazer uma pergunta para o professor que ele citou o caso de um até agora não considero ele vai ligar assim que acabar aqui para saber qual foi o desfecho da situação dele os casos professor em que se opera o que seria uma neurocirurgia não eletiva no nosso HU são pacientes internados por conta de outros problemas e que por acaso desenvolveram um quadro de emergência cirúrgica ou tem alguma cirurgia emergência que é feita já não tem só eletivas não são doentes no momento são pacientes que estão internados no GAFRE por um outro problema e a neurocirurgia é chamada para dar um parecer e avaliar o paciente e os ambulatórios estão todos fechados nós temos uma lista de pacientes aí para operar mas está tudo fechado não se está internando nada para operar eletivamente agora vem cá terminou? está quatro no finalzinho falta só falar eu tenho eu tenho eu tenho uma série de perguntas aqui para vocês eu fui anotando pode perguntar professor não, não, não termina aí faltam dois slides aqui então termina depois eu pergunto tem outras pessoas que querem perguntar o principal aqui no caso das emergências abertas é que eles atendem todo tipo de paciente principalmente covid-19 ou seja não vão ser somente casos cirúrgicos vão ser casos também ambulatoriais de acompanhamento de enfermaria internação e CTI então eles vão precisar rapidamente de outras intervenções além disso nas emergências abertas vai receber os casos de TCE lesão aberta por ferimento cortante casos de progressão lenta de doenças sem risco eminente de vida como mielopatia tumores lentos sem dano eminente hematomas subiduras crônicos só que essas abordagens vão ser feitas nessas emergências abertas e aí a gente pode começar a pensar em relação justamente ao quadro do coronavírus e daí a gente não tem nenhuma doença de progressão lenta a gente não tem uma doença sistema nervoso central compressão de nervo periférico a gente não está com nenhum tipo de lesão de demora a gente não vai ter nenhum problema relacionado a esperar por esse atendimento então não tem problema eu sair de casa então eu não tenho não sou grupo de risco eu sou atleta eu tenho um bom sistema respiratório minha imunidade está boa e aí não tem problema eu sair de casa vou dar uma volta vou lá para Teresópolis visitar o professor mas aí cara não é bem assim então o professor já citou muito bem anteriormente que a questão do CTI está muito severa então a gente não tem leito de CTI para colocar todo mundo a gente não tem nem enfermaria mais para colocar todo mundo e aí para finalizar aqui a nossa apresentação trouxe esses dados aqui né que apenas metade dos leitos de UTI dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro vai ter respirador então isso é um grande problema porque os pacientes que já estão em CTI internados hospitalares eles podem não ter respirador quando forem para esses hospitais de campanha isso gera um problema gigantesco um gargalo enorme na saúde além disso isso aqui é uma notícia de Minas né 68% dos leitos de UTI em Minas isso é uma notícia de ontem eu acho isso ontem estão ocupados e 78% dos leitos de CTI da capital também estão ocupados então dia 23 de abril que foi o report mais recente que eu consegui com peso foi a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro declarou que a ocupação da rede estadual era de 66% esse número atualmente já aumentou em leitos de enfermaria e 78% em leitos de UTI aí você vai ah não mas eu não vou para o SUS eu tenho plano de saúde como eu disse o manejo do paciente com coronavírus até mesmo na rede privada está sendo um pouco complicada e mesmo assim não tem leito de UTI suficiente tanto que do dia 30 de abril a Associação de Hospital Particular do Rio de Janeiro declarou que 80% da capacidade da UTI privada já tinha sido alcançada e eu tenho vários relatos de pessoas que quiseram atendimento médico na rede DOR e aí a consulta para a emergência cardíaca emergência geriátrica estava 3 mil reais a consulta o que é completamente impraticável e aí para finalizar justamente falando essa questão de UTI isso aqui na verdade é um artigo de observação que eu vou estar passando para vocês caso vocês queiram ler depois é justamente um algoritmo que está sendo utilizado no Einstein e no Círio que relaciona o desfecho desse paciente em relação à internação então leva em conta várias, várias comorbidades e quanto esse paciente tem chance de evoluir bem se ele for internado em UTI porque assim a gente consegue ter um parâmetro um pouco menos enviesado em relação ao médico estar analisando que tipo de paciente ele vai internar optar por internar ou não o que é muito difícil de ser feito obviamente e esse algoritmo vai tirar um pouco desse peso do médico e ele vai estar analisando justamente em fatores estatísticos em fatores de cálculo é o algoritmo em relação ao desfecho desses pacientes eu vou estar deixando esse arquivo depois aí e para finalizar mostrando isso aqui novamente no início da apresentação o número que eu tinha dado para vocês ah tá tá esse aqui é uma outra observação só as medidas não farmacológicas de contenção do coronavírus é mais observação também então esse estudo de modelagem matemática aqui disse que isso aqui foi publicado dia 3 de março que caso o coronavírus tivesse sido notificado mundialmente uma, duas ou três semanas antes a gente poderia ter uma redução de até 95% na dispersão mundial isso é realmente bizarro medidas não farmacológicas tem realmente se mostrado muito promissoras até porque até o momento não temos medidas realmente medicamentosas que possam estar tratando o coronavírus então aqui para finalizar nossa apresentação e abrirmos para as informações mais recentes que a gente não conseguiu colocar a 1h10 da manhã de hoje eram 1.529.022 pacientes no início da apresentação eu disse para vocês que era aqui segundo eu notei no meu papel 1.565.624 pacientes e eu vou estar abrindo para vocês agora aqui na notificação também do SUS quantos pacientes a gente tem agora então aqui era o quanto no Brasil no Brasil essa plataforma é do SUS isso é oficial isso é tempo real isso é doideira doideira obviamente aqui não tem os casos todos os casos a maioria desses casos que não foi testado obviamente quando é testado dá positivo e é notificado como caso positivo entra nas estatísticas que a gente viu anteriormente e que a gente viu no jornal também então isso aqui é quanto estava no início da apresentação vou dar um reload na página e agora a gente está com esse número aqui 1.585.000 aumentou quanto aí do início da aula então agora a gente é inicialmente a gente estava com 1.565.000 agora a gente tem 1.585.000 ou seja 20.000 casos a mais durante nossa 1.57 de apresentação isso foram os casos notificados bom eu queria fazer um comentário rapidinho André sobre os leitos disponíveis no estado do Rio de Janeiro aquele dado ali eram leitos gerais do sistema público mas já tem relatos se não me engano algumas semanas já de que há uma fila de mais de mil pacientes com covid esperando para o leito entendeu então não sei por que que não está por que que essas taxas não estão 100% mas na prática o paciente está com covid está na enfermaria ele precisa de UTI muitos pacientes já não estão conseguindo justamente pela enfim para descargar o logístico não tem se você for pegar o número de UTIs que teoricamente existe na rede de saúde e for ver os que estão funcionando que estão respirador que tem profissional enfim tem muita gente já que está precisando no Rio há um bom tempo e não está conseguindo ter o acesso a esses leitos perfeito Gabriel é realmente isso nesse caso aí a gente não tem é essa relação aqui porque isso aqui foram dados que a Secretaria de Saúde deu nesse relatório que ela que ela publicou é não tenho mais a fundo quantos são os leitos porcentagem dos leitos estão fechados mas realmente você falou que já tem fila já existe realmente essa fila tanto para a enfermaria que isso já é de ciência total de todo mundo os pacientes ficam amontoados nos corredores não é de hoje vagas baixas enfermarias por enfermarias fechadas e subutilizadas por problemas em gestão e não em recursos às vezes recursos também mas a maior parte em gestão então não sei realmente informar em relação a esses números aqui quantos deles seriam realmente o que não tem e quantos pacientes estão aguardando realmente a gente não chega em 100% porque na maioria das vezes não há recursos para utilização dessas UTIs ou seja podem ter 22% ali de leitos disponíveis só que esses 22% talvez não tem respiradores talvez não tenham profissionais para fazer esse acompanhamento porque também temos esse problema então agora o Inácio vai perdão professor não fala não fala não professor pode perguntar então beleza não rapaz fala aí não não eu só ia falar eu tinha visto também esses dados que o Gabriel está falando mas eu não achei nenhuma fonte boa a gente não botou isso na apresentação porque eu não tinha visto uma publicação que fizesse essa relação de forma tem uma publicação oficial do governo que fale sobre essa fila porque chegou a passar no jornal mil pessoas esperando a fila eu vi algumas reportagens eu só não trouxe paciente caiu de moto bateu a cabeça estava TCE estava completamente grave e estava no corredor há três dias não conseguia internação em UTI para poder fazer abordagem neurocirúrgica e aí depois ele conseguiu só que é uma notícia que acaba sendo veiculada em jornal a gente não tem como considerar isso 100% das vezes e uma das questões importantes também estava acompanhando até o o doutor Castro que ele é do CORE e ele estava participando das ai meu Deus transferências de translado de pacientes com coronavírus para fazer internações em locais que ainda tem vagas isso é bem interessante mas isso é tema para outra discussão professor quais são suas perguntas tem várias aqui arrebenta mas antes não mas antes abre aí para o resto do pessoal se alguém quer falar alguma coisa pessoal que está mutado a apresentação inteira é hora de se manifestar ou não não está perguntando aí que as pessoas estão comentando no chat aqui falo eu eu queria eu depois depois eu vou parabenizar os três mas isso é só no final eu queria saber de vocês o seguinte eu queria saber de vocês o seguinte eu mantenho uma correspondência ativa com pessoas da minha área muito importantes universidades de renome muito muito pesado hoje de manhã eu recebi dois e-mails aqui um professor lá da Filadélfia e outro lá de Verona na Itália daqui a pouco eu comento mas eu queria perguntar a vocês o seguinte crianças de um modo geral porque no início se dizia que criança não pegava essa doença hoje já se sabe que não é bem assim então crianças de um modo geral e crianças com câncer primeiro crianças de um modo geral criança como deve ser ou seja saudável correndo de um lado para o outro sem ter problema nenhum as crianças podem pegar essa doença e segundo lugar crianças com câncer tem um risco maior de ter essa doença vocês tem dados científicos falando sobre isso estendendo um pouco mais jovens da idade de vocês aí um pouco mais velho não assim abaixo de 50 mas tem 48 eu me refiro a gente moça mesmo 20 anos 30 anos e tal esse grupo aí esses grupos que eu citei existe risco existe pode estar tudo bem o que vocês conseguiram pegar disso aí por favor em relação o Inácio pode comentar um pouco da doença de Kavazak eu comento então a questão do mais para a parte jovem pode ser pode ser pode ser bom começando a responder então pela parte das crianças elas não estão imunes elas podem pegar como você falou uma criança hígida por aí pulando brincando ela pode pegar ela não é grupo de risco ela não tem uma saúde frágil então ela não está tão suscetível a infecção por um vírus quanto um grupo de uma faixa etária que seja pela faixa etária no fundo seja pelo paciente apresentar alguma comorbidade esse cara estaria mais fragilizado então ele tende a ser mais infectado pelo Sars-CoV-2 e tende a desenvolver a doença grave Pedro deixa eu só colocar um negócio mas isso é crianças de uma maneira geral só que existem crianças bem nutridas não é? se alimentam adequadamente existem países em que as crianças são muito magrinhas não se alimentam bem não tem uma boa imunidade vamos chamar assim então essa informação ela pode ser estendida para todas as crianças de uma maneira geral isso que eu quero saber que nós vivemos nós vivemos num país do terceiro mundo então você tem áreas aí do nosso país que as crianças não se alimentam bem não elas não têm esgoto elas não têm isso que eu quero saber existe vocês têm algum dado da Organização Mundial porque eu reparei que não foi citado nenhum dado da Organização Mundial da Saúde desculpe se eu me enganei mas eu não vi dados da OMS e isso me causou uma certa estranheza porque a OMS é a Organização Mundial da Saúde então ela provavelmente vocês têm dados que vocês viram dela de regras eu não vi comentário por exemplo sobre afastamento social sobre o uso de máscara foi publicado um trabalho em cooperação da Universidade de Louvain da Universidade de Eindhoven que eu conheço muito bem por 100 anos nessa região em que eles estudaram a possibilidade de contaminação de você caminhando sem máscara e num raio de 5 metros você pode contaminar a pessoa interessantemente saiu na televisão ontem e anteontem um estudo feito em Belo Horizonte em Minas em Belo Horizonte mostrando a possibilidade de contaminação quando a pessoa fala não usa máscara no estudo de Louvain a pessoa correndo num raio de 10 metros sem máscara sem máscara num raio de 10 metros você pode contaminar e andando de bicicleta sem máscara você tem um raio de 20 metros ao seu redor quer dizer fortalecendo o uso da máscara então eu queria perguntar para vocês isso não existe remédio vocês citaram que a hidroxicloroquina não tem função nisso ontem eu ouvi ouvi e vi o presidente americano dizendo que está usando hidroxicloroquina para prevenir a doença e hoje de manhã salvo engano havia uma reunião do nosso governo para discutir o uso desse medicamento no SUS liberar o uso desse medicamento no SUS então a informação que vocês trazem eu não entendo nada dessa doença eu aprendi muito com vocês aí é exatamente que esse remédio não tem função então o que que tem função então parece que o que tem função e ajuda para evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo o CPI fique entupido e a gente não consegue fazer praticamente a medicina fica parada porque a gente não consegue atender as outras coisas seria o afastamento social não é o uso de máscara então eu quero ouvir de vocês que estudaram profundamente esse assunto isso primeira questão das crianças se a gente vai jogar essas crianças do mundo inteiro todas dentro de um saco não criança é bem nutrida não tem doença não pega doença peraí você tem criança numa cidade rica e tem criança num lugar pobre não é eu quero crer que a maioria das crianças no planeta terra hoje não tem as mesmas condições que um grupo grande de crianças num país rico então tem que tomar cuidado com isso porque senão a gente pode todo mundo dentro do saco segunda pergunta minha é tudo um grupo para vocês poderem responder de uma forma objetiva tem algum remédio tem alguma função hoje aparentemente pelo que eu entendi não então o que que se pode fazer aí pelo me parece seria o afastamento social e o uso de máscara por exemplo ou tem mais alguma lavar a mão lavar a mão furiosamente o tempo inteiro é importante isso também não foi comentado aí mas eu acho que isso tem que ser pontuado porque são medidas segundo o que eu entendo são medidas importantes e uma quarto ponto que eu queria pontuar para você me parece que talvez eu seja o mais velho aqui nessa reunião é que eu sempre aprendi um negócio chamado história natural da doença sempre aprendi isso então história natural da doença é um negócio importantíssimo então vem a minha pergunta para vocês é possível hoje se dizer qual é a história natural dessa doença eu recebi esses dois e-mails hoje de manhã da universidade da pensilvânia e da universidade da itália e os meus amigos comentando comigo que eles estão esperando uma segunda onda dessa doença que deverá ocorrer uma segunda onda dessa doença e já comentam lá entre eles então eu queria perguntar para vocês também se vocês leram se vocês pesquisaram alguma coisa sobre a possibilidade de uma segunda onda em áreas em áreas que já tiveram a primeira onda muita pergunta ao mesmo tempo não né eu consegui pegar bom vamos lá eu vou começar respondendo o início falar um pouco sobre crianças máscara vou falar uma novidade que é uma hipótese mas bem sustentada por estudos italianos ingleses alemães e americanos vou falar um pouco também sobre a vacina que tem uma especulação aí e depois o resto das perguntas do professor André e Bianca vão dar um show essas partes de história natural da doença eu quero ver o que vocês vão falar porque eu não vou falar isso vamos lá então posso fazer só um comentário antes disso tudo aí pode fazer um comentário com certeza eu também gostaria de fazer um comentário com certeza também Alana é o field é o field vai lá vai lá não é porque sobre essa questão das crianças não só é possível sim as crianças serem contaminadas com covid como saiu um estudo no The Lancet há pouco tempo também que eu li que fala de crianças que tiveram que testaram positivo para anticorpos contra o coronavírus ou seja que já tiveram a doença e já foram curados já fizeram os anticorpos associando a presença desses anticorpos nessas crianças a uma manifestação de uma doença Kawasaki-like que é parecida com aquela doença de Kawasaki que é uma doença vascular que a gente aprende até em reumato então se vocês quiserem eu mando depois também esse estudo que é bem interessante que é como se fosse uma reação por conta do anticorpo que elas produzem ao covid e resposta ao covid que seria uma possível causa para essa doença Kawasaki-like que já tiveram mais de 100 casos relatados depois desse estudo me parece que internaram 76 crianças em Nova York com uma situação dessa aí e 3 morreram e eram toddlers quer dizer criança muito 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 novinha colega colocou aí colega colocou aí que é um ignorante em covid eu me solidarizo com ele que eu também sou tá eu tô aprendendo aqui as minhas perguntas são de quem não entende eu quero aprender vai lá gente eu queria fazer um comentário porque eu tô fazendo um curso de covid na FIA Cruz online e não são todas assim as crianças a gente tem que pensar quem tá falando Alana professor Oi Alana então se identifica aí tá bom o que eu gostaria de fazer um comentário é que tem que crianças com síndrome de Down e outras síndromes genéticas e problemas respiratórios que também podem internar e fazer um quadro grave e sobre outro adendo que eu gostaria de falar é que nosso estado Rio de Janeiro não é o estado é um dos estados mais desiguais que existem e a maioria das crianças vão para a escola município estado e lá é dada a refeição então muitas crianças estão sem fazer as refeções assim mínimas diárias que não estão fazendo mais porque estão fora da escola então acho que isso é um ponto que a gente tem que observar inclusive o governo falou que a dica básica cartão e muitas ainda estão sem receber então essas crianças podem ser um grupo de risco porque elas não estão sendo bem nutridas vamos dizer assim depende da escola depende da morando então acho que para a nossa realidade é muito bom a gente se atentar a isso é importantíssimo isso que você falou Alana é isso aí tem razão é isso mesmo é bom excelente gente primeiro eu adorei a interação aqui quem mais quiser falar comentários como o do Fields da Alana agora sensacionais inclusive me ajudaram agora para encaminhar uma resposta do professor o Maurício mandou inclusive aqui um comentário no chat sobre Maurício professor Doninho do quarto quinto período mandou sobre hidroxicloroquina que eu vou como eu já vou responder algumas coisas essa pergunta eu vou passar para o André ou para a Bianca qualquer um dos dois quiser responder aí fica à vontade aí vocês decidem bom e quem mais quiser mandar qualquer coisa pode ir mandando vamos lá então tem um fator que claramente foi observado que por alguma razão às vezes famílias que todos os indivíduos são contaminados com o Sars-CoV-2 cursam bem e outras cursam com a morte da família quase inteira e aí isso aponta que há alguma coisa genética que a gente ainda não entende esse é um fator e isso explica pode explicar essa questão desses Toddlers essas crianças muito pequenas e alguma coisa no sistema imune delas que causa eu perdi o termo que o Fields falou dessa doença que ele falou isso obrigado e isso pode ser uma questão do sistema pode ser uma questão da genética dessas crianças fica aí um questionamento quanto é genética quanto não é agora o que eu falei de grupos de risco e essas pessoas com uma saúde mais frágil estarem mais suscetíveis a qualquer infecção viral por exemplo o SARS-CoV-2 vale para por exemplo pacientes oncológicos crianças e crianças que são desnutridas que não têm acesso a uma alimentação adequada a uma moradia a saneamento básico que é uma realidade do nosso país e de diversos lugares do globo agora vou falar um pouco sobre o que eu ia falar de máscara de máscara verdade então o que fazer então nós que estamos em nossas casas trancafiados o que podemos fazer além de uma constante higienização das mãos e da questão da máscara a questão da distância é importante você em movimento em exercício físico você expele muito mais partículas é a questão que o professor estava falando correndo ou andando de bicicleta o seu raio de contaminação aumenta muito muito a máscara é uma proteção para o outro eu não me protejo muito com a máscara então o outro usar a máscara é quem me protege quando eu estou com a máscara eu estou impedindo o meu expelimento de partículas e os outros usando a máscara é que estão me protegendo exatamente a máscara cirúrgica ela não impede que você se contamine porque quando você respira o ar ele passa ali por aqueles cantinhos não é completamente vedado mas se todos no local estiverem usando as máscaras caso alguma pessoa esteja contaminada ela não está expelindo então por isso que é importante que todos usam porque não adianta você estar metade usando outra metade usando porque enfim você pode ser contaminado exatamente exatamente perfeito obrigado obrigado Gabriel é ótimo essa contribuição no final é tudo isso que é sensacional a gente está em uma live com várias pessoas esse é o tempo recorde das lives de monitores de neurocirurgia e está fluindo muito bem e uma coisa que eu ia falar que era justamente uma questão que poderia elucidar porque que às vezes um grupo é muito acometido ou não me passaram ao vocês também ter recebido o professor que se comunica deve ter recebido essa hipótese que é a hipótese vamos dizer do SARS-CoV-2 está muito ligado ao ataque da hemoglobina liberação de ferro no sangue e aí isso daria um viés vamos dizer mais hematológico para essa doença e menos respiratório o que eu recebi e eu posso mandar para todo mundo é um texto e vários artigos depois é italiano é inglês é várias várias línguas e várias várias comunidades científicas falando apontando que muito possivelmente isso explica por exemplo o efeito da hidroxicloroquina em alguma parte desses casos porque ela é um medicamento de malária faz total sentido faz total sentido nesse caso nesse grupo específico porque a hidroxicloroquina foi suscitada como uma hipótese de tratamento por alguma razão são os idiotas o trono pode ser um idiota mas a ideia da hidroxicloroquina não foi à toa apesar de ela estar descartada viso isso o que o colega vocês comentaram com o teu colega Maurício lá do o que ele falou de hidroxicloroquina ele falou assim eu vou ler a pergunta dele ele falou alguns médicos ressaltaram essa modificação de pH que a hidroxicloroquina provoca e isso estaria relacionado com alguma diminuição do potencial infeccioso e perguntou se a gente chegou a ver algo a respeito e o que a gente acha disso do protocolo de Madrid aí a questão do protocolo de Madrid eu vou deixar pra Bianca e pra André eu não vi nada a respeito de ah não mentira eu vi sobre modificação de pH hidroxicloroquina agora não lembro bem o suficiente pra comentar então eu vou deixar essa parte pra eles mas realmente de drogas agora a situação é complicada uma medida interessante que essas medidas não farmacológicas foi um estudo da Unicamp feito principalmente por dentistas e que foi realmente endorçado acho que a Fiocruz também publicou um negócio a respeito não sei se foi a Fiocruz agora agora eu tô confuso mas foi da Unicamp o estudo que é o seguinte as papilas da língua tendem a reter bastante as partículas virais quando você entra em contato com elas antes de chegar na hora faringe então sempre que você chegar da rua qualquer contato que você ache possivelmente que teve escova na língua sempre e isso é eficaz aparentemente é um estudo e até que se prove o contrário os caras estão certos porque eles provaram posso mandar o estudo vamos agora pra falar um pouquinho da vacina sobre os medicamentos vou fazer um comentário rapidinho a droxicloroquina ela teve efeito demonstrado em vítulo diminuindo a replicação do SARS-CoV-1 se eu não me engano foi um dos primeiros estudos de 2003 eu acho e aí quando começaram a ter estudos com células específicas estudos em vivo em animais e alguns poucos estudos clínicos que estão começando a aparecer mais agora que se demonstrou que não tem então tinha um princípio demonstrando que em vítulo aparentemente funcionava e aí com o tempo acabou enfim nos ensaios clínicos não comprovando um outro medicamento interessante é o Remdesivir que é um antifederal que se eu não me engano os Estados Unidos eles realizaram um ensaio clínico gigantesco ainda está sendo ainda realizado ainda está rolando parece que ele ajuda de qualquer forma não é algo que vai curar naturalmente ele parece impedir um pouco a progressão para casos mais graves aparentemente agora o Remdesivir é o único com uma comprovação tão forte anticoagulantes estão sendo usados também parecem estar reduzindo complicações principalmente vasculares eu não sei mais sobre outros medicamentos o André e o Pedro devem saber mais aí que estão sendo promissores e tem essa vacina que realmente parece que tem um estudo já em humanos agora que demonstrou enfim resultados promissores alguém está me ouvindo? sim é rapidinho só um segundo respondendo aqui o Gabriel perfeito perfeita a colocação eu não cheguei a falar desse Remdesivir porque eu queria dar a chance para o Gabriel para o André falar porque ele que me mostrou esse artigo e no fundo eu falei não sei nada de nenhuma droga mas eu sabia dessa mas eu guardei isso aqui na manga porque ele vai falar um pouquinho e fala um pouco desse estudo que está rolando só concluindo rapidinho a questão da vacina todos vocês devem ter lido sobre a Amanda possivelmente vai falar sobre isso agora se há uma sintonia que ela deve falar um pouco sobre isso só queria expressar já a minha opinião a minha opinião pessoal mesmo eu tenho medo deles acelerarem essa porcaria dessa vacina e dar um recall de vacina ou um ADE que é Antibody Dependent Enhancement quando você dá uma merda com a sua você tenta imunizar alguém você falha e a pessoa morre e isso é um problema seríssimo então meu medo de vacina é o tempo é ter que dar um recall é pressão política econômica e social ultrapassar as barreiras científicas e protocolos de segurança mais uma coisa rapidamente que eu ia falar sobre essa hipótese da questão toda hematológica é que então seria uma pneumonia química e não uma pneumonia viral e por isso o padrão fosco ocorreria de forma bilateral assim tão consolidada e rápida o que choca então essa hipótese é muito interessante eu não sei até que ponto isso vai se provar verdadeiro ou não mas explica por exemplo idosos e diabéticos que possuem hemoglobina glicosada elevada o nível elevado disso no sangue explica não só por eles serem grupos frágeis em termos de saúde mas por eles serem grupos cuja oferta para o ataque do vírus Sars-CoV-2 seria maior naturalmente é isso que essa hipótese apresenta de interessante e temos um comentário agora mais um comentário do Maurício Bosch eu vou passar a palavra para a Amanda eu vou me despedir um pouquinho da fala eu vou parar de responder vai ser a Amanda depois da Amanda vem o André respondendo os dois comentários do Maurício e falando um pouco do Remdesivik quem suscitou esse medicamento foi o Gabriel e para fechar Bianca vai falar um pouquinho da história natural do Covid que era a pergunta ainda não respondida do nosso caro ilustre professor agora Amanda por favor não só queria colocar aqui que a gente está participando de um projeto alguns alunos que é o Pergunta Covid então a gente está também se atualizando muito sobre essa questão dos medicamentos porque a gente está recebendo muita dúvida das pessoas no geral em relação a esse medicamento e aí ontem saiu uma diretriz um consenso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira Sociedade Brasileira de Infectologia Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e aí eles fizeram uma tabela com todos os possíveis medicamentos que estavam sendo indicados para tratamento da Covid-19 e aí para tratamento farmacológico da Covid-19 nenhum deles a recomendação estava fraca porque as evidências científicas estavam muito fracas como já foi disso aqui por alguém que eu não lembro quem mas que alguns medicamentos que estão sendo utilizados para tratar condições associadas à Covid-19 é o Ocetamivir a heparina para os pacientes hospitalizados o Ocetamivir é o Ocetamivir se está sendo usado para os pacientes com suspeita de influenza com quadros graves ou então com fatores de risco e o antibacteriano quando tem uma suspeita de infecção bacteriana não é concomitante mas todas as associações na verdade falaram que a recomendação de outros medicamentos como hidroxicloroquina a associação inclusive com a astromicina não tem recomendação porque a evidência científica ainda enfim não foi encontrado nada muito promissor em ensaios clínicos no momento em questão medicamentosa está tudo relacionado a isso que você disse nada tem comprovação total e nada é totalmente excludente o professor perguntou da hidroxicloroquina se ela não tem nenhum efeito mesmo a gente descartou ela totalmente bom no momento sabe-se que o risco quando você toma hidroxicloroquina aumenta em relação a desfecho cardiovascular se caso você não tome e a melhora não tem valor suficiente estatisticamente suficiente para você dizer que se você toma hidroxicloroquina você vai melhorar mais rápido há-se conhecimento de que você aumenta o risco de morrer por desfecho cardiovascular e não necessariamente melhorar do quadro de coronavírus então a pergunta do Maurício chegando logo na pergunta do Maurício é realmente isso os estudos que falavam da hidroxicloroquina diziam o que quando o vírus chega nas células pulmonares para fazer essa fixação e essa interiorização para infectar as células quando a célula tem um pH um pouco mais elevado no caso um pouco mais reduzido no caso o pH aumenta realmente fica mais ácido não ao contrário vocês entenderam ao contrário muito bom legal isso é daí que o Filhos botou aí da Kawasaki Like então isso diminuiria a chance do vírus conseguir se prender a célula para infectar e a replicação viral porque a interferência enzimática da produção de capsídeos de material RNA da utilização das enzimas virais para essa simbiose ela é diminuída quando o pH aumenta então isso é de extrema importância e foi o que utilizaram em relação à hidroxicloroquina além disso a hidroxicloroquina na verdade estava sendo um pouco mais utilizada na questão dos desfechos secundários porque ela tem um poder anti-inflamatório muito mais elevado que o efeito antiviral propriamente dito então o principal da hidroxicloroquina era o que você diminuir o desfecho por exemplo de pericardite que é uma das complicações que podem acontecer porque nessa tempestade de citocinas o sistema imune exerceba muitas vezes por exemplo como acho que o Field falou foi o Gabriel que a IGA fica muito aumentada em detrimento das outras imunoglobulinas isso gera uma diminuição da capacidade do sistema imune responder a qualquer tipo de problema por isso também a associação respondendo um pouco a Amanda em relação a associação com os antibióticos tem-se isso da associação com antibióticos ter certa melhora só que como todo mundo já viu não temos ainda nada comprovado medicamento X ou medicamento Y tem melhora e realmente o Rindesivir eu não olhei sobre o protocolo de Madri não sei exatamente a respeito em relação a isso mas o diretor Ferri acabou publicando a regulamentação das medicações que estão em uso na enfermaria e no CTI de Covid do GAFRE isso aí depois a gente pode mandar no grupo também que são justamente a maioria daqueles medicamentos se são o Draxcloroquina a Azitromicina e alguns outros antivirais a questão do Rindesivir nesse momento está sendo muito promissora porque o laboratório de ideade do Rindesivir nos Estados Unidos está fazendo um super estudo para tentar fazer um levantamento da melhora dos quadros dos pacientes relacionados ao uso de Rindesivir então eu vou trazer eu vou mandar no grupo depois depois eu peço para alguém mandar para o professor um artigo que eu recebi a gente fez uma discussão científica há umas duas ou três semanas atrás que era justamente um estudo perfeito que era um estudo duplo cego randomizado multicêntrico e controlado para uso de Rindesivir só que o problema desse estudo foi que tinham vários problemas na formulação do estudo primeiro eles não tinham valor estatístico suficiente segundo que a randomização dele fez com que pacientes com comorbidades ficassem muito polarizados ou seja com placebo e sem placebo tinham muito mais pacientes no placebo com hipertensão com diabetes e no uso do medicamento tinham muito mais pacientes e não tinham nenhuma comorbidade então isso gerou para a gente um fator de confundimento muito grande nesse artigo só que o que ocorreu nesse artigo o artigo concluiu que cerca de eu não lembro aqui o valor mas acho que cerca de 60% desses pacientes tratados com Rindesivir eles tinham diminuição de até 5 dias no tempo de internação mas o P não era significativo e o Rindesivir não tinha valor estatístico para ser utilizado em larga escala em que isso gera problema porque se ele tem uma melhora do tempo de internação em 5 dias a gente já tem uma melhora muito grande na questão de uso dos CTIs se a gente tem um paciente que são 5 dias antes ele já tem uma melhora que propicia que outros pacientes sejam internados e nesse momento 5 dias de redução de internação é um número muito bom os dados também em relação ao trial da Gilead acho que agora é com a segunda fase do teste então inicialmente eles também chegaram o valor de 5 a 7 dias de redução de internação dos pacientes em CTI com o uso do Rindesivir só que ainda é tudo muito devagar então não tem nada muito bem comprovado em relação a isso mas tem-se que isso tem uma melhora porque também o efeito colateral do Rindesivir é um pouco menor do que os outros medicamentos principalmente a hidroxicloroquina o André professor se você fosse o ministro da saúde hoje do Brasil não compliquei não se você fosse o ministro da saúde do Brasil hoje qual seria a sua orientação para o povo brasileiro até pergunta o professor pegou um pouco pesado bom no momento eu entendo a seguinte situação as pessoas querem voltar as atividades e tudo mais é o que eu ouço meu pai falando é o que eu ouço os amigos dele falando é o que eu ouço algumas pessoas dizendo só que o problema em relação a isso é que a gente é por o brasileiro é por então todo mundo quer abraçar todo mundo quer beijar sábado eu precisei ir no escritório da empresa buscar uma tela e aí eu passei pela zona sul do Rio de Janeiro e a Lagoa era como se fosse um dia normal de domingo todo mundo correndo todo mundo andando de bicicleta e esse estudo que o senhor falou é muito muito legal eu recebi também do Gabriel acho que o Gabriel é doutor em Fisiologia do exercício da UF não está aqui agora mas recebi dele esse artigo que é um artigo muito bom e realmente é isso as pessoas elas não têm cuidado na relação que elas têm com as outras principalmente questão de fala então o uso da máscara é ultra preconizado porque se isso diminui a expelir partículas que é a principal mas num contexto num país como o nosso em que você tem famílias de oito nove pessoas vivendo às vezes dentro de um cômodo em áreas muito muito extensas de pessoas muito muito pobres em comunidades pobres isso agudiza mais ainda a questão então eu fui provocativo nessa pergunta porque de todos nós que estamos ouvindo aqui vocês três aí talvez sejam os que pelo menos na minha concepção que sabem mais sobre esse assunto nesse momento aqui agora então a minha pergunta é importante quer dizer vocês tiveram acesso ao conhecimento científico vocês avaliaram os estudos vocês avaliaram o que tem de mais mais recente sobre o assunto e eu quero saber eu sou povo brasileiro todo mundo aqui é então você é ministro qual é a sua mensagem eu insisto nesse ponto porque isso provoca você a fazer um resumo do que é mais importante para mandar para a gente hoje que cada uma dessas pessoas que está ouvindo aqui vai ser fator de levar essas informações para mais dois para mais três entendeu para mais isso vai estendendo o conhecimento porque há uma dúvida às vezes sobre os dados científicos hoje em dia não é só no Brasil não em muitos lugares do mundo os dados científicos às vezes estão sendo colocados de lado pelo achismo não eu acho isso eu acho aquilo aliás me veio na cabeça aqui agora uma coisa que eu vi há dois dias atrás num estudo que parece que está sendo feito numa cidade chamada Floreano lá no Piauí você soube disso aí você tem alguma informação sobre isso? Eu ouvi falar mas não sei muito a respeito do estudo a ponto de comentar o assunto é o uso de hidroxicloroquina em pacientes com 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 covid e e e membros do do governo citaram esse esse trabalho esse estudo eu não sei exatamente o que é isso como corroborando a utilização do remédio mas pelo que eu entendi que vocês falaram não há uma corroboração científica para a utilização desse remédio a larga quer dizer vamos dar o remédio para todo mundo você ministro o que é que você falaria gostaria de ouvir também gostaria de ouvir também o o a Bianca ela ministra o que que ela falaria e o Pedro também vamos ver se vocês vão falar a mesma coisa bom no momento no momento o que é mais indício de eficácia é o isolamento social porém na atual conjuntura da situação as pessoas já não tem fé na questão do isolamento social porque acham que o lockdown era para ter sido feito no início e muitos comentários em cima disso então continuamos na questão de isolamento social aí entramos também na situação econômica ok é importantíssima a situação econômica a questão econômica então a gente precisa nesse momento se redequar um pouco eu fui à rua comprei precisei comprar a lâmpada para casa e o atendimento foi feito na porta da loja então eu não entrei na loja eu falei de longe com o atendente ele me viu o produto eu paguei com cartão de crédito passei álcool entrei no carro e fui embora então no momento a questão do isolamento social precisa se manter e as atividades nesse momento precisam também se readequar em relação a isso a gente não pode ter uma abertura total pois conforme eu informei as pessoas estão completamente negligentes na região que tem mais casos no Rio de Janeiro que seria a zona sul Copacabana Ipanema principalmente e era justamente a zona onde as pessoas estavam caminhando normalmente passeando pela rua então o maior problema de todos no momento é a falta de credibilidade naquilo que as pessoas com mais entendimento os pesquisadores principalmente e as questões baseadas em fatos e não em conversas achismos estão sendo levados em consideração acho que então minha mensagem como ministro da saúde é a perduração da questão da higiene e do isolamento social como medida principal para uma situação que a gente não tem manejo medicamentoso farmacológico como mostrei aqui nos estudos anteriores que realmente a diminuição do fluxo de pessoas e a intersecção desses contatos ela diminui muito a dispersão de um vírus que depende na proximidade e aí voltando um pouco na questão das pessoas andando de bicicleta e tudo mais esse estudo que o professor citou aí ele se encaixa completamente nisso então você falando dois metros de distância você correndo na rua cinco metros cinco a dez metros e quando você anda de bicicleta vinte metros numa área de raio posterior que você está fazendo seu trajeto você consegue transmitir esse vírus isso é um dado que assusta muito e as pessoas não estão levando isso nem um pouco em consideração Bianca você é ministra doutora Bianca você é ministra da saúde o que você fala para a gente bom professor eu acho que como o André falou é inevitável a necessidade de fazer isolamento social só que eu acho que isso devia ser de forma ainda mais rigorosa porque como o André falou não dá para ficar na lagoa correndo isso é inviável no momento que a gente está no país que a gente está como a gente veio falando ao longo da apresentação com carência de leito com carência de EPI com carência de proteção para o próprio médico e para o paciente como a gente falou no momento da apresentação no caso da Espanha o paciente com polineurite ele teve que voltar para casa sem nenhum tratamento assim muito mais efetivo no momento porque não tinha leito para ele e a gente está chegando no momento que isso vai acontecer que em algum momento a gente não vai ter mais leito suficiente os nossos números são muito grandes então eu acho que tinha que ter um isolamento ainda mais rigoroso eu fiquei sabendo eu sou do Rio mas eu fiquei sabendo de que bairros de Niterói principalmente os bairros com maior circulação estavam aplicando multas quando as pessoas saiam na rua sem nenhuma necessidade aparente por exemplo ir ao mercado ir para algo de urgência e tudo mais eu acho isso uma medida da Secretaria de Niterói muito boa eu acho isso muito positivo porque é como a André falou a nossa sociedade brasileira ela funciona assim sabe as pessoas estão descrentes dos números elas não entendem o valor real daquele número ou se elas entendem elas caem nas fake news elas preferem acreditar de outras formas que seja mais leve que vai ter um remédio milagroso e não é assim sabe então eu acho que cabe mostrar a necessidade de ser um pouco mais rigoroso gradualmente não tão enfático né muito bem doutor Pedro senhor ministro da saúde qual é a sua mensagem por favor professor antes um pouquinho da minha mensagem quando você falou do negócio de Floriano eu comecei a falar e eu percebi que eu tava mutado e eu falei nossa muito tempo de live e eu tô já não tô batendo bem mas só rapidinho esclarecendo é uma médica brasileira que ela nasceu em Floriano só que ela atende em Madrid e aí quando uma pessoa lá no Piauí que foi uma enfermeira que trabalhava com ela pegou covid e aí a cidade toda ficou assim porque é profissional de saúde foi um dos primeiros casos as pessoas ficaram meio querendo afastar essa pessoa e ela falou ligou pra essa amiga dela falou o que que eu tomo e ela falou toma hidroxicloroquina com azitromicina que é o que ela tava usando lá em Madrid porém ela não conseguiu a hidroxicloroquina só tomou azitromicina e ficou boa e aí todo mundo tipo assim ela não teve nada na verdade ela não teve sintoma e aí todo mundo ficou nossa esse negócio funciona muito bem e aí começaram tipo assim que falaram vamos expandir isso do município pro Piauí inteiro hidroxicloroquina mais azitromicina só que o paciente 1 nem chegou a tomar hidroxicloroquina olha que surreal foi só foi uma ligação e ela só tomou azitromicina e não teve nem sintoma enfim mas agora voltando eu roubei um pouco porque eu fui o terceiro a falar então eu roubei um pouquinho né óbvio eu já fui na internet e eu como ministro já começaria falando o seguinte uma historinha para as pessoas ficarem em casa eu vou pegar um exemplo simples e todo mundo sabe que o país que tem mais pessoas no mundo é a China e a China tem quatro mil e tantas mortes notificadas na OMS enquanto os Estados Unidos tem quase 90 mil é por milhão é de pessoas isso dá três para a China três mortes por milhão e nos Estados Unidos 280 é uma multiplicação aí bem grande que não precisa entender de política nem de saúde nem de nada posso falar isso para a população inteira e falar logo amigo ficar em casa funciona então fique em casa mas se você precisa sair porque todo mundo precisa sair alguma hora você come eu como todo mundo come no mínimo você precisa comer se não de um ar livre um ar puro para você não surtar então comece um hobby para ontem você tem tempo livre de sobra ficar ocioso é ruim para a saúde mental comece um hobby e se for sair na rua saia de máscara escove sua língua e esse é o melhor que você pode fazer porque nós não temos nenhuma droga ainda significativa para conter esse negócio então aguenta firme que vai passar mas por enquanto o que o Maurício botou aí não sei se eu fosse primeiro ministro primeiramente o que ele falou fique em casa levem as mãos e o mais importante não ouça o presidente não ouça eu vou essa é uma medida preventiva importante agora eu queria dizer o seguinte eu eu cada dia que termino um seminário desses aí eu fico realmente aqui explodindo de orgulho porque o André Bianca e o Pedro deram uma aula para a gente eu aprendi coisa para nossa senhora acho que todo mundo aprendeu acho inclusive que esse seminário deve ser repetido em outra situação vocês vão vocês vão atualizando a agenda que há duas semanas a gente marca outro seminário desse vocês trazem porque a impressão que a gente tem é que a cada minuto surge um negócio novo e como a cada minuto surge um negócio novo ontem o diretor do nosso hospital foi chamado para ser o secretário de estado de saúde então nesse momento aqui eu quero deixar um abraço para o Ferri porque qualquer colega nosso que entra no meio desse furacão dessa explosão para ser o responsável pela saúde no nosso estado que me parece que é o segundo número de pacientes estava disputando com o Ceará São Paulo em primeiro depois de tomar nós no Ceará a gente para baixo para cima enfim é uma responsabilidade então eu acho que ele deve estar com um peso enorme nas costas dele então independente de qualquer coisa a gente deseja ao doutor Fernando Ferri que ele consiga ter um bom trabalho nessa secretaria porque isso provavelmente vai ter um impacto positivo na vida de todo mundo que vive aqui nessa cidade nesse estado bom parabéns demais para vocês parabéns para quem ficou ouvido também vocês estão fala o professor doutor Pablo ele mandou umas perguntas no privado ele precisou sair mas ele mandou umas perguntas aqui ele mandou no início só que a gente já tinha passado a parte mas a pergunta dele é essencial sensacional o Pedro vai poder comentar um pouco ele perguntou o seguinte como explica a infecção em células neurais se o artigo que a gente apresentou lá atrás não foi encontrado EK2 nem TMPRSS2 nem no cérebro nem no neurônio olfativo nem nos neurônios periféricos olfativos alguém tem algum comentário vamos lá eu não entendo nada disso uma casca de banana que você me mandou basicamente o cara perguntou o seguinte e o SARS-CoV-2 infecta a partir dessa enzima e apresenta esse marcador e no cérebro não tem nada disso como é que ele infecta então o bubo olfatório e cai no sistema nervoso foi a pergunta do excelentíssimo qual o nome dele? é professor doutor Pablo professor doutor Pablo bom excelente pergunta e eu vou responder lançando mão do seguinte eu já tinha até anotado onde é que estava isso aqui eu volte aqui é ah sim 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 é é justamente sobre um comentário que ele mesmo fez depois que era o seguinte a tempestade de citocinas aí eu entro imuno é aí o professor Pablo fez esse comentário posterior é muito importante em relação a quando a gente se... aí eu vou entrar um pouco em imuno que é uma coisa que... o número de viewers na live despenca agora porque eu entro em imuno mas vou falar rapidinho devido ao grande agitamento de citocinas da inflamação causada pelo vírus na tentativa de te infectar a IL6 principalmente seria responsável por romper essa é uma hipótese eu estou afirmando mas é uma hipótese romper a barreira hematoencefálica e aí isso explica uma porta de entrada clara para o sistema nervoso é pelo SARS-CoV-2 então tá essa é a resposta acho que ele não está mais assistindo mas para quem tivesse perguntado isso é uma pergunta cascuda e aí também o professor Paulo também disse também que a memantina no caso na parte da anterior não consegui ler a tempo a memantina é um bloqueador de neuromodulação usado para tratar Alzheimer é daquela daquela classe lá do adamantium de medicamentos a memantina é usada para tratar Alzheimer então se você tem Alzheimer se você já toma a memantina você muito provavelmente não será cometido por nenhum sintoma do Covid-19 olha que bom mas ainda há muito a ser confirmado em relação a isso é é mas no caso no estudo que a gente viu o N era 100% do N de pacientes não sofreu nenhum sintoma então é tá aí a primeira vez na vida que tem um lado bom ter Alzheimer ele tomar memantina sim eu acho que isso até entra um pouco na pergunta do professor de história natural da doença porque eu acredito que com tudo que a gente viu com tudo que a gente estudou com tudo que a gente leu a gente não consegue afirmar que a gente tem um conhecimento da história natural da doença enquanto a gente estava você estava falando eu estava fazendo uma listinha pensando no nosso próprio trabalho sabe tantos artigos que a gente leu existem vários pontos que a gente não consegue entender a história da fisiopatologia da doença a gente não sabe se a manifestação neurológica é antes ou depois a gente não sabe por exemplo a própria hipótese que você falou o acometimento neurológico por exemplo em Miller Fischer ele ocorre por causa de uma quantidade absurda de citocinas ou foi por causa de uma própria movimentação retrógrada a gente não tem noção disso a gente não pode afirmar isso são várias hipóteses a gente sabe que está tendo várias consequências pode vir uma outra onda de covid a gente consegue imaginar isso mas até pensando em isolamento social eu estava lembrando aqui porque quando eu estava estudando a parte de etiologia e da história toda a inicial eu vi um fato muito curioso porque eles não estavam o governo chinês eles não estavam acreditando muito tipo não acreditando mas eles estavam omitindo muitos fatos principalmente porque acho que é 25 de janeiro é o ano novo chinês várias cidades fecharam as cidades principais mas muitas pessoas que ainda não estavam crendo tanto na doença eles foram visitar suas famílias que moram próximo de outras cidades como sair do rio e ir para Niterói isso fez com que a covid se disseminasse tanto naquela região que eles fecharam eles isolaram o quantitativo suficiente de 15 cidades que seria equivalente próximo à própria população da Itália então assim o isolamento que eles fizeram para fazer com que aquilo ficasse contido na China com que aquilo não tivesse números tão graves como aconteceu na Espanha como aconteceu nos Estados Unidos e provavelmente vai acontecer aqui já está tendo indícios disso são muito grandes não tem como afirmar a história natural da doença sem ter noção por exemplo de como chegou um ser humano de qual é a fisiopatologia de como que é a interação com o ambiente a gente sabe que por exemplo esses medicamentos contra o Alzheimer e tudo mais eles tendem a ter como se fosse um fator protetor mas o quanto disso em todo paciente como a gente citou as crianças por exemplo que tiveram três mortes o governo de Nova York eles fizeram como que eu posso dizer é uma parceria isso eles fizeram uma parceria com o centro genômico para poder entender se existe uma tendência genética para as crianças sabe não tem como dizer de história natural da doença na covid no momento que a gente está e é isso então pessoal eu queria só fazer um comentário então focado na natureza desse conhecimento que a gente está avaliando aqui e deixar também um recado pedir para a Amanda colocar no grupo o link para esse pergunta covid para a gente passar para todo mundo que tiver dúvida porque é um lugar confiável que são os alunos que estão respondendo orientados por professores lá da nossa escola eu acho que assim além de todos esses fatores importantes que vocês como ministros implementariam eu acho que a gente tem uma importância muito grande na disseminação desse conhecimento então assim a gente tem que ser um advogado do conhecimento científico a gente tem que mostrar para as pessoas porque o nosso objetivo é que o máximo é que a gente consiga diminuir esse sofrimento e a melhor forma que a gente conhece é pela evidência científica e a gente tem que enfim lutar e mostrar tentar sempre de forma amigável para quem enfim do vida o quão importante o quanto ela ajuda de fato eu acho que enfim a gente tem que continuar nessa batalha aí por enquanto sim vou ler aqui o que o Bruno falou que é muito importante também né se o indivíduo com covid-19 tomou cloroquina e não morreu podemos afirmar que o tratamento preveniu a morte não por que não porque não sabemos o que teria acontecido se o indivíduo não tivesse tomado medicamento talvez estivesse vivo mesmo sem o fármaco podemos afirmar então que o medicamento diminuiu o tempo de doença ou evitou o quadro mais severo não pois não sabemos qual teria sido o curso da infecção sem o tratamento isso para qualquer paciente por isso é importante sempre o estudo ele ser um pouco randomizado porque assim a gente tem comorbidades misturadas a gente faz a média a mediana do tempo de internação o tempo de melhora o tempo de evolução desses sintomas e por isso também que a gente faz a questão do controle o grupo controle que a gente vai fazer o uso do medicamento que a gente já sabe a eficácia o medicamento ou talvez um placebo que a gente vai estar utilizando e o medicamento que a gente quer descobrir a eficácia então a gente usou o padrão ouro e o medicamento que a gente está pesquisando ou o medicamento que a gente está pesquisando caso não tenha nada como é o caso agora e um placebo e muito bom o que a Silvia falou realmente as pessoas não tem noção do uso correto das máscaras as pessoas não tem nem noção de que comer a verdura do hortifruti arrancar o vinho do hortifruti para comer não é correto está cheio de agrotóxico mas isso ninguém livra é uma questão quase que inerente a maioria das pessoas e eu acho que foram muitas coisas interessantes muito boas para dar uma para dar uma resumida no que o professor falou no final a gente descobriu cara a gente teve acesso ontem só a informações que a gente falou hoje então é uma apresentação ultra atual quase feita simultaneamente um dos slides foi finalizado durante a apresentação que era o número lá a gente atualizou na página de casos suspeitos mais confirmados a partir do data SUS do SUS data SUS do SUS foi ótimo bom gente três horas de live é um record sensacional se o professor quiser a gente repete isso o Inácio é o que? dorsar um pouquinho mais os números atualiza aí só para a galera antes de a gente acabar o print aqui do que estava atualiza mais uma vez enquanto o André está pegando o print atualizando eu vou falando um pouquinho eu espero que vocês tenham gostado só fala aqui rapidinho aqui foi de meio dia e 37 porque eu vou atualizar a página só agora beleza? era só isso que eu tinha para falar show eu espero que vocês tenham gostado aprendido tem surpreendentemente mais de 30 homens corajosas ainda nessa live coisa de louco louco mesmo porque é um assunto o que? 32 pessoas eu acho que é um assunto que realmente interessa a todo mundo e não tem mais nada atual e tão pertinente a ser dito André por favor qual o número? 1 milhão 595 mil e meio dia e 37 quase é uma hora atrás 1 milhão 585 mil ou seja 10 mil casos em uma hora então mais 10 mil casos suspeitos em uma hora esse é o jornal neurocirúrgico da monitoria mais rápido do Brasil informando para vocês aí em pleno velocidade até por real né Ana Carolina mandou um parabéns já e Ana Carolina encerra esse negócio porque já está na hora mesmo obrigar mais uma pessoa mandando um parabéns gente valeu professor vamos encerrar a live porque todo mundo tem que comer né o professor eu acho que o professor foi embora cadê o professor eu acho que o professor está lá apreciando já a serra ele está fazendo a trança lá dele ele sempre fala isso a trança ele está sentado na grama agora valeu pessoal foi excelente mesmo valeu obrigado a todos que ficaram até o final levantaram questionamentos é muito bom fazer essa troca muito importante foi excelente pessoal um abração a todos cuidem da família de todos aí um abração valeu gente abraço e a gente vai mandar os arquivos depois lá no grupo é eu vou mandar o PDF com a bibliografia porque eu acho que a gente usou sei lá 50 artigos ou mais é um negócio estúpido então depois a gente faz isso valeu mandamos hoje ou amanhã não sei bom um abraço valeu galera falou tchauzinho finaço eu a gente fica aqui porque a gente o rosto se a gente sair a gente cai todo mundo e eu botei o negócio pra gravar aqui então eu tenho que ver como é que eu salvo tá bom então tá gravando mas todo mundo que não tá não é roxo não tá gravando é o famoso bora saindo né Vinícius o vinão lá de de caratinga com excelentes excelentes sons excelentes sons produzidos por esse menino agora vamos é hora de meter o pé na live que a gente tá gravando